Boa tarde a todos os participantes, bem-vindos ao primeiro webinar de controle de espécies isóticas e evasoras nas faixas de gestão de combustível promovido pela Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra, em parceria com a Escola Superior Agrária de Coimbra. Antes de mais, queria dar as boas-vindas ao Sr. Vice-Presidente da CIM, Dr. Carlos Monteiro, ao Sr. Secretário de Estado, João Paulo Caterino, à Sra. Presidente do PECUR, Dr. Helena Azevedo, à professora Elia Marchante e à sua equipa, à Sra. Diretora do ICNF, Engenheiro Fátima Reis, ao Sr. Presidente do Observatório Técnico Independente, o professor Francisco Corrego e ao representante da Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Borais, o Engenheiro José Liberão. Para este webinar, que realiza-se no âmbito do projeto aprovado pelo PECUR, que tem como objetivo fazer o controle e ações de prevenção para as espécies isóticas e evasoras na flora terrestre e aquática, tivemos inscritos cerca de 180 participantes, atualmente online, cerca de 100 visitantes. Dar nota só que em termos de regras de funcionamento deste fórum, haverá uma apresentação e qualquer questão feita pelos participantes deverão privilegiar o chat, que ao mesmo tempo, se forem pequenas perguntas e respostas curtas, serão, no momento, respondidas pela equipa da Escola Superior Agrária, que está a fazer o suporte a este webinar. Se tivermos um elevado número de questões, as mesmas serão respondidas posteriormente por escrito pela equipa do projeto. Portanto, e para dar início à sessão de abertura deste webinar, eu dava a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Comunidade Interno Municipal, o Dr. Carlos Monteiro. Muito boa tarde, muito obrigado a todos e a todas. Agora que o Zé Lopes já fez a apresentação do painel, eu só quero fazer um cumprimento particular ao Sr. Secretário de Estado, que tem este tempo para estar aqui connosco e não temos dúvidas que são tempos em que o Governo tem muito trabalho e tem muita ocupação. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado pela sua presença e pela sua disponibilidade. Portanto, não querendo tirar-vos muito tempo com esta abertura, só lembrar que este webinar enquadra-se no âmbito do projeto Prevenção, Controlo e Erradicação das Espécies Exóticas e Invasoras. No âmbito da CIM, nós em termos de CIM, temos aqui, integramos este projeto nove municípios, que são Mira, Cantanhede, Fiqueira da Fosma, Coro Velho, Sur, Góis, Vila Nova de Coiás e Tábua. E temos três entidades parceiras, que são a APA, a Empresa de Desenvolvimento de Infraestruturas do Alqueva e a Universidade de Coimbra. Esta candidatura incide, mas aí a Sra. Professor Hélia Marchand vai-me corrigir se eu disser aqui algum erro, incide essencialmente sobre duas invasoras, que são o Jacinto de Água e as Acácias, e tem esta grande pertinência na minha perspectiva de ter o conhecimento por trás no suporte da candidatura e acompanhamento do processo. Portanto, nós queremos mais do que tentar retirar um número significativo de invasoras, queremos também preservar parte da flora que existe e que nos pode ajudar a combater estas instituições internas invasoras. Temos aqui este trabalho com suporte e com apoio da comunidade científica e fundamentalmente temos também este grupo de grandes especialistas da professora Hélia Marchand e a sua equipa. Eu relativamente a este assunto queria apenas dar aqui uma nota, aproveitando a presença da Sra. Presidente do POE-SEUR, ainda hoje conversava com o Jorge Brito, secretário-executivo da CIM, que muito nos ajudou em todo este processo e tem sido fundamental na operacionalização dos nossos desejos e das nossas candidaturas, mas ainda hoje comentava com ele que nós a curto prazo vamos ter um problema. Independentemente do Jacinto ter toda esta problemática em termos de poluição, em termos de problemas que causa à flora e à fauna do rio, há algo que depois é muito premente que é quando os Jacintos começam a descer o rio na altura em que se avizinha a época da pesca da lampreia e do sável. E esta é a altura em que a comunidade pescatória sempre tem mais prejuízos. Os prejuízos podem não ser significativos em termos de números, mas são significativos porque alimentam aqui e sustentam uma comunidade pescatória e fundamentalmente porque estas duas espécies são importantes para a gastronomia da região e lembro que para a semana, para o ano, nós estamos a comemorar a região europeia da gastronomia. Portanto, e esta introdução foi toda porque eu hoje conversava com o Jorge Bonito e ia lhe dizendo, Jorge, enquanto não vem a máquina que nos vai ajudar a retirar os Jacintos, nós se calhar temos que ter uma ação, temos que ter uma ação antes de Dezembro para retirar parte do Jacinto, porque senão vamos ter outra vez, à altura de janeiro, fevereiro, março, abril, aqui uma preocupação grande. Portanto, aproveito para comunicar esta minha preocupação e a presença da senhora Presidente do POC Lour, porque se pudermos ter, reforçar a candidatura para uma ação mais imediata, enquanto o equipamento não vem, para nós é importante. Isto não é ser mal agradecido, porque sei que já tivemos também um reforço à candidatura para aquelas barcas, barcaças, que nós queríamos adquirir, para depois fazer a manutenção, penso que isto também está em curso, não é, Sra. Professora? Portanto, o Jorge Bonito foi-me dizendo que também já havia essa oportunidade, porque fundamentalmente a nossa preocupação é tentar reduzir o número de Jacintos, no caso concreto, e das Jacácias, noutra perspectiva, mas fundamentalmente não queremos que isto seja um ato único, porque enquanto ato único não vai resolver o problema das infestantes. Temos que ter aqui uma ação continuada a reduzir, a controlar, porque não podemos todos os anos retirar as toneladas e toneladas de Jacinto, temos que conter a sua propagação tal como das Jacácias. Portanto, pela minha parte, muito obrigado, muito reconhecimento grande pela vossa presença, que certo vão enriquecer este webinar. Boa tarde, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Eu agora passaria a palavra à Dra. Helena Azevedo, a representante-presidente do POSSEUR. Muito obrigada. Não sei se está tudo bem com o som. Está? Muito bem. Muito boa tarde a todas e a todos. Começo também por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, que é também a nossa tutela, com a qual nos articulamos. Agradecer também aqui toda a colaboração que temos tido da parte do Sr. Secretário de Estado. E também o Sr. Vice-Presidente da CIMO da Região de Coimbra. A CIMO da Região de Coimbra é uma entidade parceira do POSSEUR e, portanto, começa então por fazer este cumprimento e cumprimento, obviamente, todos os mais oradores e participantes neste webinar. Agradeço muito o convite à Autoridade de Gestão do POSSEUR, que às vezes está aqui um bocadinho, enfim, não está no território, mas está sempre presente, está sempre ao dispor. Portanto, agradeço muito a terem-nos convidado para esta sessão. Felicito muito a CIMO da Região de Coimbra por esta iniciativa. É uma iniciativa muito positiva, que, no fundo, vai contribuir para a divulgação de boas práticas no domínio da gestão das exóticas invasoras e também da sua relevância nas intervenções nas faixas de gestão de combustíveis. Achámos realmente muito enriquecedor esta conjugação e esta preocupação conjunta. e, portanto, estamos, de facto, muito contentes com esta iniciativa. Obviamente que nos associamos a ela, a esta iniciativa, com muito gosto e disponibilidade e, no fundo, estas duas temáticas constituem áreas de apoio deste programa, que efetivamente se cruzam estas áreas de apoio, quer da conservação da natureza, quer da proteção, quer da prevenção dos incêndios, estão em eixos diferentes do programa. Um mais relacionado com os riscos, outro mais relacionado com a proteção do ambiente. Mas, efetivamente, as realidades não são estanques e cruzam-se. E, portanto, muito interessante também, por isto, este aspecto faz ligar as coisas. Com efeito, o apoio às ações de prevenção, controle e erradicação de espécies exóticas invasoras faz parte do domínio de intervenção do PECUR, que visa a conservação da natureza e a instalação das redes de defesa da floresta contra incêndios, visa a diminuição de carga combustível e faz parte do âmbito de intervenção do PECUR, que visa a redução dos incêndios florestais. Pronto, estas realidades existem, são relevantíssimas no contexto atual, sobretudo no contexto das alterações climáticas. E o que é que nós verificamos? Verificamos que as intervenções são, muitas vezes, intervenções localizadas, quer no tempo, não é? São intervenções que têm um objeto de intervenção no território, quer no domínio das florestas, quer no domínio da conservação da natureza, mas existe sempre um problema que é o da manutenção. A manutenção das redes de defesa da floresta, depois da intervenção, manter-se sem carga combustível, sobretudo em locais de grande difusão de exóticas invasoras, é de facto um grande problema e uma ameaça permanente, pelo que de facto importa, de sobremaneira, tornar mais eficientes, duradouras e sustentáveis as intervenções de gestão de combustíveis e as intervenções de controle de espécies exóticas invasoras, aqui com o reforço do conhecimento neste domínio, através da colaboração da comunidade académica, que também é um aspecto muitíssimo importante que é trazido para este projeto. E portanto, é esta a temática que hoje aqui vai ser abordada e, portanto, esta iniciativa faz parte do projeto da CIM da região de Coimbra, que foi aprovado pelo POCU, já aqui foi referido, e que visa a realização de ações de prevenção, controle e erradicação de espécies exóticas invasoras em áreas da rede Natura 2000 e em áreas protegidas, através de ações integradas e concertadas, também é muito importante, ações integradas e concertadas envolvendo todos os municípios da CIM, como também já o senhor vice-presidente assim me referiu, privilegiando áreas prioritárias invadidas por espécies exóticas e recorrendo a técnicas de controle adequadas, passa a realidade do território, que é muito importante, contribuindo para o reforço da capacitação regional nesta matéria e nesta escala, o que não é demais salientar, porque de facto também é importante ter intervenções com escala e que provoquem este acréscimo de capacitação, de know-how e de capacitação regional. Portanto, os nossos parabéns por este projeto ter estas características. Faz parte deste projeto a avaliação da eficácia das metodologias aplicadas ao nível do controle e erradicação de espécies exóticas, com impacto positivo na preservação de espécies e hábitats protegidos e a sua divulgação junto do público álvia, por isso que aqui estamos, junto especialmente dos principais intervenientes, para tal adoção de boas práticas mais eficientes e sustentáveis. Este projeto da CIM foi aprovado, o POC-UR, encontra-se em execução, julgo que vai até o final 2021, tem um investimento total previsto na ordem dos 574 mil euros e tem uma contribuição do Fundo de Coesão, através do POC-UR, na ordem dos 450 mil euros. Portanto, é esta a situação do programa, se for, estamos sempre disponíveis para algum ajustamento que seja necessário para a operação, desde que seja possível, faça o aviso e faça as regras. Portanto, tomei a devida nota daquilo que foi referido e estamos ao dispor para avaliar alguma necessidade que tenha. Este projeto tem um objetivo bastante ambicioso, que é a melhoria de estado de conservação dos habitats numa área superior a 2.100 hectares, que se encontram invadidos por espécies exóticas e, portanto, o seu âmbito e objetivo é bastante ambicioso. Queria também aqui salientar, uma vez que participamos deste evento, é que esta temática das espécies, da erradicação das espécies exóticas, não só esteve presente neste aviso que abrimos em 2019 e que permitiu a aprovação deste projeto da CIM, mas também já tínhamos aberto anteriormente mais dois avisos que abrangiam esta temática. E, portanto, temos ao todo já um balanço bastante positivo com 12 projetos aprovados que têm este âmbito e que envolvem um investimento total de 5,3 milhões de euros e um apoio do Fundo de Coesão de 4,1 milhões de euros, o que nos parece já bastante significativo. No contexto global, podemos dizer que os apoios do Fundo de Coesão, do PECURA, projetos do domínio da conservação da natureza e proteção da biodiversidade, já são bastante relevantes. São 93 projetos já que se encontram aprovados em todas as regiões do continente, com financiamento comunitário de 33,6 milhões de euros do Fundo de Coesão, que também nos parece significativo. Também temos muitos projetos aprovados no domínio das redes de defesa da floresta contra incêndios. Aqui, um total de 33 projetos, com um total de Fundo de Coesão atribuído de 14,1 milhões de euros. Projetos esses que já estão, a maior parte deles, em fase de conclusão, mas ainda assim é um balanço bastante positivo. Bom, e termino esta intervenção, necessariamente breve, com um agradecimento pela vossa atenção, reiterando os parabéns à CIMO da região de Coimbra por esta iniciativa e por este projeto. desejando que consigam concretizar a ambição que está presente no mesmo e, portanto, desejo as maiores felicidades para a sua realização e sua conclusão, com pleno sucesso. Manifesto a disponibilidade, por último, do P.O.C.LUR, sempre para qualquer das entidades, para podermos dar os esclarecimentos e todo o apoio que seja necessário do nosso lado. De facto, estamos aqui ao serviço dos nossos beneficiários, dos projetos que querem realizar e, portanto, é sempre uma autoridade de gestão com a qual podem contar comigo e com todos os colegas que aqui trabalham em prol dos vossos projetos. Portanto, muitos parabéns e um bom seminário aqui, com muitas perguntas, muitos esclarecimentos e que no final cumpram os seus objetivos. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. E para encerrar a sessão de abertura, pediria a palavra ao Sr. Secretário de Estado, por favor. Estão a ouvir? Ótimo. Então, se me permitem, umas palavras muito breves para agradecer, antes de mais, ao Sr. Vice-Presidente e Presidente da Câmara da Figueira da Foz e do Dr. Carlos Monteiro, à Sra. Presidente do P.O.C.LUR, Dr. Helena Azevedo, por as suas palavras e por o seu trabalho, o federalismo, de forma diligente, que tem presidido a este órgão. Eu não sei se o secretário institutivo, o Jorge Brito, está por aí tão bem ou não, não estando, mas deixo-lhe também uma mensagem. Ao Presidente do P.I., ao meu querido amigo professor Francisco Grego, a todos os presentes, por mim também estão aqui duas ou três reflexões acerca do trabalho que tem sido feito. O primeiro, gostava de realizar o facto de ser uma comunidade intermunicipal, intermunicipal, a promotora, o proponente deste projeto. Eu acho que isto insere-se na linha daquilo que deve ser o trabalho de uma comunidade intermunicipal. Estamos a falar de uma faixa de rede primária de interrupção de combustíveis para a proteção no âmbito do Sistema Nacional de Gestão de Fogos Rurais e o que faz efetivamente sentido é que essa faixa seja feita de forma intermunicipal e não apenas num único conselho. Ora, para isto, é precisamente para isto que as comunidades intermunicipais, ou é nestas ações que as comunidades intermunicipais podem fazer a diferença. Quando as ações devem ser intermunicipais e não municipais, aqui a comunidade intermunicipal de Coimbra, mais e muito bem, apresentou a candidatura e está a escutá-la. Aliás, a comunidade intermunicipal de Coimbra tem sido um ótimo parceiro da Administração Central a provar a necessidade destas comunidades intermunicipais. Porque tem, no fundo, essas comunidades intermunicipais, como todos nós sabemos, são organismos relativamente recentes, que têm agora novas competências distritas ou distribuídas, e é necessário provar que efetivamente elas são exercidas de forma mais eficiente a partir das comunidades intermunicipais do que propriamente da Administração Central. Mas para isso é preciso que alguém vá à frente. E a comunidade intermunicipal de Coimbra tem ido à frente, na maior parte, na geralidade dos projetos. Estamos agora também a construir com a comunidade intermunicipal de Coimbra, no âmbito do cadastro simplificado, também um projeto piloto e um centro de competências na área do cadastro simplificado, para efetivamente conseguirmos alargar o cadastro simplificado aos restantes conselhos do país, que não têm cadastro simplificado. E vamos começar também a partir de Coimbra e de Penela, com este centro de competências, obviamente, juntando também à academia neste processo. E já estão abertos, alerta das câmaras municipais, avisos no âmbito dos fundos do P.O. regionais, 10 milhões de euros no P.O. regional do centro e 10 milhões de euros no P.O. regional do norte, para as câmaras municipais poderem candidatar para iniciarem os processos de cadastro simplificado. Pois dou o exemplo também das brigadas intermunicipais e a brigada intermunicipal, que está também na CIM de Coimbra, assumindo aqui também novas competências, questão, mas na gestão do risco e na gestão dos combustíveis com esta equipa, onde somos parceiros com o ICNF e com a comunidade intermunicipal. Isto, no fundo, contextualizando, eu acho que as comunidades intermunicipais precisam cada vez mais se afirmar, mas para isso é preciso serem proativas e terem a capacidade, como tem a CIM de Coimbra, de agarrar os desafios que são lançados, mas, acima de tudo, também de propor novos desafios à própria Administração Central, como o Jorge Brito tem feito várias vezes, na comunidade, com o Presidente Alessandro Irmão e com os presidentes que nos antecederam, que são, sem dúvida nenhuma, uns ótimos parceiros que temos tido nesta atuação mais próxima do território. Depois, em relação aqui à questão das invasoras e deste projeto em concreto. Ora, na Estratégia Europeia para a Biodiversidade, as invasoras são descritas e bem, provavelmente, como a maior fonte, a maior ameaça à biodiversidade que temos hoje nos territórios. Por isso é que é tão importante que a introdução de novas espécies em Portugal, e, obviamente, em todos os países, seja muito acompanhada de perto pela Academia e seja feita com o tempo que, obviamente, que a natureza exige para estas questões. Nós temos vários casos, obviamente, temos alguns casos muito sérios e o Governo, obviamente, da Administração, está bem consciente dessa dificuldade. Basta fazer a Nacional 2, concretamente nestas regiões da CIM de Coimbra, passamos por Castanheira de Peira ou Góes, mas, por exemplo, vemos o que é o papel das invasoras naqueles territórios e, obviamente, para além das aquáticas, mas nesta questão incompleta das regiões primárias, eu acho que é, efetivamente, importante o Estado dar um apoio significativo na erradicação dessas espécies, porque é um processo extremamente dispendioso, todos nós sabemos. Temos, e para isso, estão, posso-vos também, como, obviamente, a maior parte de vocês chamarão, mas há hoje três instrumentos financeiros onde a Administração Central, a Administração Local e os próprios proprietários podem candidatar para a erradicação destas espécies invasoras. Estou, obviamente, a falar do POCUR, que é, obviamente, um projeto generoso e com um financiamento generoso e que foi já aqui muito bem apresentado pela professora Helena Azevedo e que todos vocês conhecem, obviamente, e estamos aqui também precisamente por um desses projetos que está em curso e que continua em curso. Depois temos também o Fundo Ambiental para investimentos mais localizados, específicos, mas que também têm vindo a abrir avisos específicos, como todos nós sabemos. E depois temos também o PDR 2020, no âmbito das medidas florestais, tem também uma medida que está, inclusive, aberta, que foi aberta com 15 milhões de euros até dia 30 de novembro e onde os proprietários se podem candidatar para a erradicação destas pragas, destas invasoras, com taxas de financiamento muito generosas, 90%, 95%, e estão abertos 15 milhões de euros até dia 30 de novembro, onde, obviamente, todas as entidades podem, as elegíveis, neste caso, podem candidatar. Para terminar, dizer-vos que, obviamente, este é um problema sério, é um problema que precisa de uma atitude colaborativa de todas as organizações e de todas as instituições, de financiamento, precisa de financiamento público, e eu julgo que com estes três instrumentos, obviamente, não chegamos onde gostaríamos, gostaríamos de fazer muito mais, até porque as invasoras, que já percebemos, no início resolvem-se com um ato muito simples e, à medida que se vão procurando, depois começa a ficar extremamente dispendioso, aqui a rapidez é determinante no sucesso do ataque a estas invasoras, que depois têm um efeito de faz terrível na biodiversidade destes ecossistemas, obviamente, que depois passam a ser apenas invasoras, como todos nós sabemos, e deixamos de ter outras espécies cultivas que interessam tanto ao proprietário, e, obviamente, quando o solo é proprietário, como é a grande generalidade do solo português, é tão importante que não tirar rendimento desse solo, se tiverem invasoras, têm muito mais dificuldade em fazê-lo e, por isso, é que é tão importante estarmos, acompanharmos os proprietários neste processo de remoção das invasoras. Eu ficava-me por aqui, agradecia mais uma vez à ACIM de Coimbra, da região de Coimbra, a todos os presentes neste evento, agradeceres, obviamente, o convite para estar convosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Agradeço também a desmulidade da Sra. Presidente do POSSEUR e do Sr. Vice-Presidente da ACIM, e passaríamos, então, à apresentação pela professora Hélia Marchande, solicitando a todos os participantes que as questões que surjam no âmbito da apresentação sejam colocadas no bate-papo para que possam todos ter acesso e que também possam ser respondidas. Professora Hélia, por favor. Ok. Muito boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar todos os presentes, desde quem fez a sessão de abertura, o Sr. Vice-Presidente, que eu não levo minimamente a mal se não me ouvir, porque já me ouviu várias vezes, mas também a Presidente do POSSEUR, que muito mais tenho que conhecer agora, e o Sr. Secretário de Estado, e também os elementos que depois se juntarão à discussão no final, e, muito importante, a todos os participantes, e esta audiência numerosa acho que justifica um pouco a importância deste tema e o interesse que há no fundo de o discutir. Eu vou começar por partilhar a minha tela. Vamos ver se todos me conseguem visualizar corretamente. Está tudo ok? Ok. Eu... Para já há aqui vários detalhes que eu gosto sempre de chamar no início a atenção. Eu acho que... Vou dar os parabéns muito em particular ao Zé por ter... Da CIM, que está aqui a moderar a sessão, por este desafio. Nós falamos muitas vezes de invasoras, e já falamos várias vezes de invasoras no contexto de gestão de combustíveis, mas nunca deixa de ser um tema atual, pertinente, e que precisa de muita atenção. Portanto, eu vou mesmo sublinhar este... Obrigado, CIM, por este desafio e parabéns por trazer isto à discussão e agora neste contexto do webinar, que nos podem ouvir também de sítios mais distantes, sem ter a pegada ecológica. Eu vou chamar a isto uma reflexão, ou seja, uma reflexão sobre, no fundo, como eu vejo o problema das invasoras nas faixas de gestão de combustível, e as implicações que têm elas estarem nessas faixas onde se faz a gestão de combustível. Na verdade, eu, depois deste tema estar, o título de estar definido, eu fiquei na dúvida se não devia dar aqui um foco diferente. Ou seja, como é que cada um de nós, e eu sei que já percebi que estão a ouvir-nos pessoas muito distintas, profissionais muito distintos, com interesses diferentes, portanto, com pontos de vista diferentes. Também queria dar este tom de como é que nós podemos contribuir para não piorar a situação, pelo menos, se não conseguirmos fazer o ideal, pelo menos não agravarmos com as nossas ações aquilo que existe. Eu vou dividir aqui um bocadinho a apresentação entre estes dois focos. Eu vou estar a falar aqui para vocês, e eu sou da Escola Superior da Grada de Coimbra, às vezes confundem-me com a Elisabeth Marchante, que eu coloquei aqui, que está aqui também entre nós, porque se tiverem questões que vão surgindo, entretanto, podem colocá-las no bate-papo, que todos conseguem visualizar. E a Elisabeth, que é da Universidade de Coimbra, mas que me faz companhia no Centro de Ideologia Funcional, ao qual as duas pertencemos, a Elisabeth ajudar-me a responder, porque eu não sou capaz de responder ao vivo, ao bate-papo enquanto estou a falar. Aqui ainda, nesta lógica de introdução, eu queria chamar a atenção que este projeto, no âmbito do Ralsing Ponte, que se enquadra este webinar, é de facto muito positivo por ter o território da CIM. Infelizmente, não conseguimos ter todos os municípios da CIM, e faz falta. Há vários municípios que não entraram e que fazem muita falta nesta candidatura e neste projeto, mas porque a continuidade, como já vários intervenientes sublinharam, a continuidade do território é fundamental, porque as espécies invasoras não vêem fronteiras nenhumas, e portanto, trabalhar sozinho com barreiras políticas, administrativas, muitas vezes, é uma forma de dar vantagem a estas espécies, e portanto, a continuidade é fundamental, e mais municípios se tivessem juntado a este projeto e seria ainda melhor. Pois pôs aqui esta palavrinha, esta palavrinha que temos muita tendência para utilizar, erradicação, a vermelho, para não me esquecer de chamar a atenção que nós, infelizmente, muito dificilmente conseguiremos erradicar alguma das espécies invasoras de que eu vou falar hoje ou das espécies que são alvo deste projeto POCUR, porque elas já estão com uma distribuição territorial grande demais para isso, e nós tivemos, de facto, uma janela de oportunidade para erradicar uma invasora aquática terrível no território aqui da Simba-Sumimbra, mas por dificuldade de agilizar a rapidez dos financiamentos e da cooperação entre diferentes entidades, perdemos essa oportunidade. Portanto, nesta questão, a rapidez, detecção precoce, resposta rápida, que eu vou referir várias vezes durante a apresentação, é fundamental. E às vezes este atraso, que é perfeitamente compreensível e que advém de se candidatar aos financiamentos, ter que conseguir que as entidades se reúnam, ter que conseguir que todas concordem num objetivo comum. Estas dificuldades, burocracias, logísticas, em termos da gestão das espécies invasoras, sai muitas vezes muito caro porque impede a erradicação, ou seja, a eliminação completa de espécies quando elas entram e são detectadas muito precocemente. A partir daí, vamos falar de controle, vamos falar de prevenção, vamos conseguir, eu estou muito esperançosa com este projeto, vamos conseguir fazer controle e aprender a apostar na prevenção, mas erradicação já não vamos conseguir. E vou deixar aqui, agora focando no tema de hoje, vou deixar aqui alguns pontos que eu gostava e desafio todos os presentes que estão aqui. E agora vou parar um pouquinho para que cada um, cada presente, cada pessoa que tem o gosto que me esteja a ouvir, pense em cada um destes pontos enquanto eu depois avançar na minha reflexão. Isto acaba por influenciar muito, no fundo é como se fosse uma base que se mantém. Portanto, uma das coisas que é muito importante é que as plantas, e isto estou a falar das plantas invasoras, mas também estou a falar das plantas invasoras, e as situações, ou seja, se estamos à beira da água, se estamos à beira da estrada, se estamos debaixo de um caso de alta tensão, se estamos numa floresta, num mato, se estamos numa área muito perturbada, se não estamos, se temos duas invasoras, ou se temos dez, se temos uma montanha coberta de invasoras, ou se temos três indivíduos, portanto, entendam situações como estes exemplos que eu estou a dar. Não são todos iguais, e se não são todos iguais, nós devemos ter respostas preparadas para as situações de atribuição. Depois, outro facto que vale a pena ter por base é que muitas das plantas invasoras, e por isso é que chamamos invasoras, crescem e dispersam muito mais rápido do que muitas das plantas nativas. Eu não vou dizer todas aqui em lado nenhum, ok? Há muitas espécies diferentes e com comportamentos muito diferentes, mas a tendência é esta. Muitas das espécies invasoras crescem mesmo muito mais rápido, dispersam, espalham-se no território muito mais rápido do que as espécies autóctones nativas que sempre as tiveram. Isto quer dizer que elas podem ameaçar as nativas e fazem, de facto, está provado, e podem ameaçar-nos a nós, aos nossos interesses no território. Outra coisa que também está absolutamente clara é que os cortes indiscriminados, ou seja, cortar a direito é mais fácil, é mais barato, é mais rápido, mas os cortes indiscriminados não conseguem separar-se de perturbação, eles causam perturbação e eles causam diminuição da competição, porque trazem assim para próximo do nível zero o que existia. E isto quer dizer que muitas vezes funciona como um elemento que vai facilitar umas espécies e ameaçar outras espécies, portanto, as que são mais rápidas a competir, as que são mais eficazes a competir, quando vêem um evento que corte, que elimine competição, elas ganham vantagem. Isto quer dizer que os cortes indiscriminados em várias situações podem agravar a situação, ou seja, podem não, pelo contrário, nós cortamos porque queremos eliminar, mas podemos estar a estimular o crescimento. isto pode aumentar o risco de incêndio. Ou seja, se nós estamos a fazer caixas de gestão de combustível, porque o objetivo lá no fundo é diminuir o risco de incêndio, nós, quando temos espécies que beneficiam dos cortes por causa da petrovação que eles fazem, podemos estar a aumentar o risco de incêndio. Para não falar já também dos prejuízos ambientais, económicos e sociais que depois vêm associados a todas estas operações que se têm que fazer para limpeza. Eu vou dizer limpeza entre aspas, ok? Então, e agora isto aqui é o último ponto para refletirmos, no final depois eu digo algumas coisas sobre a minha visão sobre isto, mas será que podemos ou que precisamos ou que devemos mesmo mudar a gestão de combustível? Combustíveis, as faixas, a maneira como estamos a fazer, especialmente em relação às invasoras, porque infelizmente elas estão muito presentes nessas áreas que se têm que gerir, mas também não esquecer das notícias. E este precisar de mudar, pode querer dizer mudar estratégias, pode querer dizer mudar financiamentos, tanto o volume do financiamento como a flexibilidade do financiamento, como a rapidez do financiamento, pode querer dizer, e quero de certeza, mudar cadernos de encargos, deixar de ter nos cadernos de encargos, cortar tudo aí, quer dizer, mudar a operacionalização das, do que se faz para controlar a vegetação. Isto são pontos para refletirmos, eu agora vou começar a minha apresentação, ok? Eu começo a minha apresentação sempre por aqui, e eu acho que há muitas pessoas de certeza que sabem claramente a diferença entre estas duas coisas, entre plantas nativas e plantas exóticas, mas para não correr o risco de alguém me interpretar mal, eu vou sublinhar. Nós temos espécies nativas espontâneas, indígenas, autóctones, os sobreiros, os carvalhos, os madronheiros, que sempre estiveram no nosso território, que estão cá há muitos milhares de anos, que evoluíram, que estão em equilíbrio com as outras espécies que estão na mesma condição. E depois, por oposição, temos as espécies exóticas, as espécies que vieram de fora, vieram de outro território qualquer. E nós em Portugal, como nós somos um povo muito viajante e que há muitos séculos que passeamos pelo mundo, somos um povo que trouxemos muitas espécies para o nosso território, dos cantos todos do mundo. Desde a Austrália, à América, à Ásia, à África, tudo. E também levamos muitas espécies. E os povos quase todos, hoje em dia, quase todos os territórios têm esta história. ou seja, as espécies que nós vemos hoje à nossa volta, nas faixas de gestão combustível, mas também nas outras áreas do território. Desde a Hortop, o mar, o jardim, o parque urbano, as beiras de estradas, as montanhas, as serras, a água, o mar, está, nesses territórios todos tão distintos, estão presentes muitas espécies que vieram de outros sítios e que não chegariam cá se o homem não as tivesse trazido. Essas são as espécies exóticas, ou as espécies introduzidas, ou as espécies alóctonas. E tudo bem, nós não podíamos ter a vida que temos sem ter essas espécies que vieram de outros sítios, as espécies exóticas. Eu tenho aqui, por exemplo, o milho, só para representar uma grande parte da nossa alimentação, o que temos na Horta, o que temos no Pumar, veio, muitas delas, vieram de outros sítios, quaisquer. Não há problema nenhum com isso. Também tinha aqui a ginkgo biloba para representar as espécies que são nos parques, nos arruamentos, em tantos jardins. E também vieram de outros sítios e não há problema. Para a maior parte. Não há problema para a maior parte. O grande problema aparece aqui. E reparem, eu faço isto muitas vezes, reparem que eu tenho nativas e exóticas, nativas sempre cá estiveram, exóticas chegaram cá, normalmente trazidas pelo homem. Por acidente ou de propósito. Para a verde. Só usei verde neste slide. Quando mudei para aqui, pus vermelho. Como quem diz, stop. É preciso parar aqui. Porque quando temos plantas invasoras, e eu podia fazer esta apresentação toda falando em espécies, plantas, animais, fungos, bactérias, todos eles têm os nativos, os exóticos e os invasores, mas hoje estou a falar de plantas. e quando eu planto as invasoras, eu já uso o vermelho porque há aqui uma conotação negativa por causa dos problemas que elas causam. Tenho aqui a mimosa para ilustrar uma das espécies invasoras que nos, que é mais frequente em todo o nosso território. nas faixas de gestão de combustível é uma das mais frequentes, mas nos ambientes terrestres é, eu diria que é a número um e que nos vários projetos e que agora têm havido muitos projetos para financiar o controle de invasoras, tenho a certeza que a mimosa e outras acácias são das que têm incluído uma maior fatia do financiamento porque elas estão de facto em presente. Então, o que é que eu vou chamar de plantas invasoras? E quando eu agora falar de, ao longo da apresentação da minha reflexão, eu vou falar sempre em plantas invasoras pensando assim. São espécies que vieram de fora, portanto, são exóticas. E agora, muito importante, são espécies que se conseguem multiplicar sozinhas, ou seja, conseguem ou dar semente ou reproduzir-se vegetativamente por fragmentos, mas conseguem fazê-lo sozinhas, sem a ajuda direta, claro, indireta. É difícil não, não considerar, mas conseguem fazer sem a ajuda direta do homem. Ou seja, nós temos algumas espécies muito presentes no território, mas se são plantadas pelo homem, isso não é invasão. Na maior parte dos casos, há umas zonas cinzentas porque o homem planta e ela espalha-se sozinha, e temos vários exemplos desses, mas uma planta que sozinha não se consiga reproduzir e espalhar, dispersar, aumentar a sua distribuição no território, ou seja, afastar-se das plantas-mães, dos progenitores. Uma planta que não faça isso não tem comportamento invasor. Pode ser uma exótica segura, mas se não se espalhar, se não se reproduzir sozinha, não é invasora. As invasoras, além disto, também indo fora, reproduzem-se sozinhas, afastam-se das plantas que lhes deram origem e que normalmente causam, conseguem atingir densidades, quantidades por área, por unidade de área elevadas e isso causa impactos negativos e é por isso que depois as queremos controlar. Vou só sublinhar isto, nem todas as exóticas, as invasoras são as que se portam mal, mas dentro das exóticas há muitas, eu ainda posso dizer, porque eu disse que agora não posso dizer, mas ainda posso dizer que a maioria das exóticas não causam problemas, ok? E agora vou passar assim muito rápido, ok? Que problemas é que causam? Eu acho que isto é mesmo assim o lembrete, mas às vezes visualizar ajuda. Causam muitos impactos negativos a nível ecológico, por exemplo, aumentam, ameaçam a biodiversidade e o equilíbrio dos ecossistemas de uma forma muito marcante, isto é, um tapete de acássia de espigas no nosso litoral, o nosso litoral nesta zona, nesta zona em particular, devia ser como está aqui, com camarinhas, estas silenas, aqui os helicrisons, não liguei os nomes, mas são coisas diferentes, são plantas diferentes, mais pequeninas do que as acássias, mais diversas do que as acássias, com mais espaço entre elas do que as acássias, portanto, isto foi alterado. Mais para trás, depois temos pinhal, temos coisas diferentes, portanto, mas, e que é uma das coisas fantásticas, que é, à medida que nos afastamos do mar, as comunidades vegetais vão mudando e com isso vem diversidade e funcionamentos, serviços que os ecossistemas nos prestam, diversos, mas muito do nosso litoral está assim, coberto por uma única espécie que veio da Austrália, e portanto, elas são, de facto, uma das principais ameaças à biodiversidade. Por baixo de um ocacial, daquele ocacial, o aspecto é mais ou menos este, não há aqui outras espécies. Mas as outras espécies estavam a fazer o seu papel, estavam a servir de alimento determinados, organismos estavam a servir, davam pólen ou néctar ou casa ou abrigo a outras espécies que até podiam ir, sei lá, polinizar as nossas árvores de fruto. Portanto, isto está ligado e elas reduzem drasticamente esta diversidade. podem ir e de facto muitas causam impactos nos serviços dos ecossistemas. Isto é o Rio Mondeco. Isto é a área de intervenção deste Pé-O-Cilúr da CIMO. Isto é o Rio Mondeco, mas não vemos água. Só que essa água presta-nos e então a água é dos serviços mais importantes que os ecossistemas mais fundamentais à vida que os ecossistemas nos prestam. Mas assim, tapado de jazinto de água não vai prestar esses serviços, muito pelo contrário. Vai pôr em causa a qualidade desta água. E aqui eu depois vou falar sobre o que é que eu fazia nestas situações. Estas situações nunca deviam ocorrer e agir aqui, queria dizer sempre, muito precocemente e não deixar que isto acontecesse. Depois, as espécies também têm muito a ver muitas destas espécies por serem espécies pirófitas têm muito a ver com a alteração dos regimes do fogo. Mas até facilita estão umas até dificultam, umas agravam, mas elas alteram, mexem com os regimes do fogo e num país como Portugal onde o fogo é de facto um momento tão marcante, isto depois tem muito a ver com as alterações muito significativas que elas podem fazer. Neste caso eram acássias, os pinheiros aqui queimados, esta fotografia tem seis, sete meses e já estão aqui as pessoas tapadas quase por acássias na Figueira da Foz e aqui temos a Áquia, uma invasora também muito associada ao fogo e que também prolifera rapidamente depois de meia dúzia de indivíduos serem queimados. Também tem muito impacto a nível económico, por exemplo, em termos de diminuições da produtividade, aqui temos uma área florestal com uma gestão não muito exigente e com a cássia de espigas a crescer no subcoberto e de facto depois quando se controla esta cássia de espigas isso é dispendioso e se calhar algumas das jovens plantas que eram do nosso interesse e que faziam parte deste provamento não chegaram a avançar porque foram ultrapassadas pela cássia de espigas e portanto em termos de produtividade nós perdemos também muito com as espécies invasoras. Para não falar e grande parte dos custos está associado às próprias operações de gestão e controle portanto não é só a produtividade aquilo que temos a menos porque as plantas não cresceram tanto porque foram ultrapassadas pelas invasoras mas também temos em termos da gestão das operações de corte de arranque de diversas que também são sempre muito dispendiosas. Podemos falar de outros impactos por exemplo em termos de saúde humana todos vimos de certeza que é para uma fotografia que já vos mostro a seguir da erva das pampas que está agora em flor que causa alergias numa época em que nós não tínhamos alergias nesta época agora do outono causam problema grave de saúde pública as acássias também têm um pólen muito fininho também causam problemas de alergias e há outros problemas de dermatite depois varia muito com a espécie eu vou parar eu vou parar por aqui eu podia ficar aqui o tempo todo a falar de impactos porque os impactos são tão diversos e há tanta quantificação que já foi feita e que mostra isso eu podia falar de impactos mas vou ficar por aqui só para chamar estas chamadas de atenção de fato quando o ano passado se fez ou saiu a conclusão da avaliação global do IPVS das Nações Unidas as espécies invasoras apareceram em quinto lugar é verdade que em alguns sítios elas são a primeira ameaça à biodiversidade normalmente em ilhas nós temos algumas ilhas onde as espécies invasoras são a pior ameaça à biodiversidade mas em termos global chegamos à conclusão que são a quinta no entanto reparem quais são as outras temos coisas como a poluição as alterações climáticas a exploração direta das espécies o nosso o nosso uso das espécies as alterações do uso do solo isto são problemas muito graves e as espécies invasoras entram a um nível destes problemas mas para para o público em geral as espécies invasoras ainda continuam a ser muito desconhecidas muito menos conhecidas do que estas quatro ameaças que estão aqui à frente delas e de facto isto agora é uma brincadeira isto não é nenhum estudo científico mas eu acho que traduz muito aquilo que estamos a pensar só eu estou a falar que elas são uma ameaça à biodiversidade e se calhar há muitas pessoas que pensam mas para que é que nós precisamos de biodiversidade isto é plantas diferentes animais diferentes fungos diferentes se calhar só duas centenas faziam o trabalho não fazem de facto não fazem e eu acho que isto apesar de ser um cartoon uma brincadeira mostra muito o papel da biodiversidade e o colapso da biodiversidade pode incluir o fim da nossa espécie ou do nosso bem-estar e nós não valorizamos isso mas está aqui acima das alterações climáticas acima da recessão acima daquilo que nos preocupa hoje no dia-a-dia e que é muito menor do que a biodiversidade ok e do impacto que o eventual colapso da biodiversidade se nós não fizermos nada o impacto pode ser gravíssimo e agora voltando aqui às invasoras as invasoras a nível nacional estão legisladas nós temos legislação desde 1999 assim de uma forma mais abrangente anteriormente já tínhamos algumas espécies que eram consideradas invasoras e proibidas mas desde 99 nós temos legislação específica que inclui muitas plantas e animais como invasoras e passados 20 anos em 2019 o ano passado esta legislação foi atualizada e temos este novo decreto-lei 92 de 2019 que lista uma lista muito significativa muito extensa de espécies e que proíbe a introdução de novas espécies faz depender a introdução de autorização precisamente numa numa no objetivo numa tendência numa tentativa de conter as espécies novas que entram e podem no meio delas de muitas que podem não fazer nada podem ter ameaças terríveis espécies invasoras novas que ainda vêm agravar mais a situação com as presentes que nós temos em termos nacionais temos este decreto-lei ele não está sozinho na Europa nós temos o regulamento europeu que é um bocadinho mais antigo portanto desde 2014 mas que na verdade é um regulamento que está em atualização porque as listas de espécies continuam a ser atualizadas e vão tendo novas adições isto é uma questão que de facto usar estas espécies comercializar estas espécies vender estas espécies infelizmente não é não controlar porque senão se trata tínhamos uma postura diferente é crime e vale a pena pensar nisso agora pensando na prática nas plantas o que é que elas têm que faz isto o que é que elas têm que as faz estar listadas num decreto-lei que as proíbe a sua utilização e o que elas têm isto varia de espécie para espécie mas tem algumas coisas tem muitas coisas em comum muitas delas crescem muito rápido por exemplo isto é os pantalobos estes pantalobos em particular está ali ao pé dos edifícios da Universidade de Coimbra e foi cortado eu acho não estou a exagerar dezenas de vezes e mesmo assim em 3, 4 meses que deixaram-se cortar cresceram logo rapidamente e ficaram assim ou por exemplo as canas as canas também fazem também têm crescimentos muito rápidos isto quer dizer que se nós cortarmos isto aliás isto é real nós começamos a dizer se nós cortarmos isto passado 2, 3 semanas isto está muito mais vigoroso se for preciso do que estava antes do corte ou por exemplo e aqui é uma situação numa faixa de combustível debaixo de um rato de alta tensão não sei qual é a tensão foram cortadas mimosas acássias e elas cresceram logo ou por exemplo assim elas crescem muito rapidamente em menos de 2 anos elas estão assim maiores do que uma pessoa média depois elas também têm outras questões produzem muitas sementes e algumas destas sementes podem estar no solo décadas ok há até algumas acássias que já se recuperaram de herbários é verdade que é um ambiente mais protegido mas que tinham 2 séculos e estavam vivas esta longevidade é uma coisa que nós não nos podemos esquecer porque quando nós mexemos no solo quando nós causamos perturbação estas sementes germinam elas são estimuladas pela perturbação uma ação que mobiliza o solo que perturbe o solo faz com que sementes escondidas que podiam lá estar há décadas germinem e causam causam mantos verdes também podem ter estratégias de dispersão muito eficaz por exemplo esta mimosa na beira de uma linha de água ela está assim avermelhada porque está carregada de sementes vagens na verdade e estas vagens caem água e são transportadas e vão libertar as suas sementes mais abaixo ao longo do curso da água e causar novos focos de invasão ou por exemplo a que eu estava a falar há pouquinho a erva das pampas que uma pluma destas pode chegar a ter milhares de sementes uma planta pode ter às vezes nós já ficamos mais de cem destas plumas podem ter milhões de sementes e depois voam elas voam são tão pequenininhas são leves que voam e são arrastadas pelo simples vento pelo simples vento de passar um carro elas são arrastadas e podem germinar aqui no edulcatrão e dão plantas novas e crescem e desenvolvem-se e dão aqui e isto é a brincar eu digo que isto é uma dupla faixa de gestão de combustível porque está debaixo das linhas e está na margem de uma via e isto foi uma ou duas destas ervas das pampas num jardim que não foram controladas quando era tempo e depois deram esta imensidão estes indivíduos espalhados por todo lado é uma planta da América do Sul e está isto é aqui ao pé primeiro a proliferar muito rapidamente também podem ter outras estratégias de dispersão isto é uma imagem de sementos de Austrália a Cassia melanoxia que até é uma espécie que não aparece tanto como a Cassia de espigas ou como a animosa mas que tem esta fantástica envoltura que é um aril na verdade vermelho à volta da semente e que isto quer dizer as aves veem-me ou seja uma destas acácias no meio do nosso parque urbano onde nunca se espalhou pode ser simplesmente a mãe de todas as Austrálias que estão a crescer naquela beira de estrada a caminho da Serra da Lusã porque as aves as levam comem-nas quando saem têm a dormência quebrada e podem germinar estão preparadas para germinar depois as espécies têm outras características são boas competidoras por recursos por exemplo aqui tanto por luz porque crescem muito e tapam a luz e as outras espécies precisam da luz como por espaço porque ou são muito juntas ou fazem estas camadas estes tapetes de folhada que impedem a germinação e portanto elas têm várias características que vão facilitando que elas sejam tão bem sucedidas outra coisa que a maior parte de elas têm em comum é que não têm inimigos naturais quando nós trouxemos a maior parte destas espécies nós tivemos e ainda bem e ainda bem cuidado para não as trazer com os seus inimigos naturais e isto quer dizer que as nossas nativas as nossas nativas são um fantástico de inimigos naturais porque têm um inseto que a pica lhe faz o bogalho e ela já não produz dez folhas produz só cinco porque tem que alimentar o bogalho têm mineiras que lhes comem as folhas têm outros que lhes partem os ramos têm outros que vão fazendo manchinhas e a fotossíntese não só muitas 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 é incrível das nossas espécies nativas têm inimigos naturais muitas vezes não fazem mais do que mantê-las em equilíbrio às vezes não fazem um grande dano os bogalhos e eu só uma vez é que vi um carvalho morrer por ter tantos bogalhos a maior parte das vezes os carvalhos têm bogalhos simplesmente e não há problema quando as espécies nativas se veem confrontadas com espécies exóticas que vieram de outros territórios essas espécies são trazidas em inimigos naturais e logo aí também é mais uma coisa sozinho não é suficiente mas é mais uma coisa que ajuda que elas tenham vantagem hoje em dia e agora não deixo de chamar a atenção isto é uma acássia de espigas hoje em dia nós temos o primeiro agente de controle natural que é um inimigo natural da acássia de espigas que veio da Austrália depois de uma dúzia de anos de festas e a nossa acássia de espigas em Portugal assim como na África também já acontece está sujeita a controle natural um inimigo natural que foi buscar a região de origem nós chamamos-lhe o triqui o triqui logaste era a acássia longe que está a tentar ajudar-nos a controlar a acássia de espigas e a pola em termos de competição com as espécies nativas mais ou menos ao mesmo nível ou seja tem um inimigo natural que a obriga a não crescer tanto neste caso a não flurir e a não produzir sementes se quiserem saber mais sobre este processo de controle das espécies através de controle natural convido-vos a todos no próximo dia 14 a assistir a este webinar também online às nove da noite outras características reproduzem vegetativamente de forma muito eficiente por exemplo aqui uma acássia que era uma o pé da acássia foi cortado e reparem eu perco-me aqui a contar o número de varas que ele já tem ou por exemplo as rovinhas também fazem a mesma coisa corta-se uma elas rebentam e isto numa situação isto é uma beira de estrada não se vê bem porque está a imagem cortada é uma beira de estrada cortamos uma mas ganhamos muitas portanto a situação não ficou melhor muitas vezes a situação ficou pior ou e não posso deixar de chamar a atenção esta é uma espécie que eu se calhar diria que das que eu tenho nada a falar é que é menos conhecida mas se registarem o nome dela falópia japónica e fizerem uma pesquisa vão descobrir informação assustadora sobre ela ok na grande parte da Europa central mas por exemplo no Reino Unido esta planta dá problemas desde 1930 problemas muito sérios problemas de já que se for detectada no terreno o terreno já não é vendido já não tem hipoteca já não há quem tem pego no terreno e esta espécie um pequeno fragmento perto de um dois centímetros até menos até há alguns estudos que dizem menos pode dar uma planta nova e ela está a partir muito na zona do Minho principalmente apesar de já haver registros até aqui à zona de Coimbra já que ela está há muito tempo ela está pelo menos desde a década de 70 é uma espécie que aparece muito nas faixas de combustível ou seja nas margens de estradas as nossas entidades que fazem as estradas estão extremamente preocupadas com esta planta e estão a trabalhar em manejo de fazer a ingestão de uma forma mais eficaz mas a verdade é que como pequeninos fragmentos dão origem a uma planta nova uma simples ferramenta uma motorcedora um ansinho uma máquina qualquer que tem cárbanas nos pneus que consiga agarrar um destes fragmentos é super fácil pode levar o problema para uma zona nova e é isso infelizmente que tem estado a acontecer ainda esta planta tem estado a alastrar a aumentar a sua distribuição a aparecer em cada vez mais áreas e muitas vezes é isto é alguém que não conhece a planta que não percebe que um fragmento da planta é facilmente transportado de uma empratada que eu faço para a próxima empratada que eu vou fazer noutro território e eu levo-a e transporto-a porque vegetativamente ela consegue se reproduzir de uma forma muito eficaz isto é crucial olhar para as plantas como diferentes conhecê-las muito bem interpretá-las muito bem para impedir depois que as nossas ações as vão favorecer a elas beneficiam isto é comum a praticamente todas as invasoras beneficiam da perturbação a perturbação pode ser um corte pode ser uma mobilização pode ser às vezes coisas que nem estamos bem a pensar mas portanto aqui isto é necessariamente uma área de faixas de são de faixas isto é mimosa que cortaram e elas reventaram rigorosamente normalmente quando se corta e não se faz nada ou seja só corto simples quando elas rebentam têm mais varas do que a vara que foi cortada ou seja estamos a aumentar a quantidade de ver o massa que ali está neste caso por exemplo da erva das pampas pode ter sido corta elas também regeneram a seguir o corte mas neste caso provavelmente quando foi uma mobilização os sols elas apareceram aqui no meio de outra vegetação porque as sementes são muito fininhas e espalham-se facilmente e não deixo de partilhar com vocês também nesta lógica de crescer rápido isto é caça de espigas isto é uma sequência de imagens desde junho de 2018 até junho de 2020 no âmbito de outro POCUR em que foram cortadas as acácias de espigas passados uns meses elas estavam assim e estas praticamente não rebentam portanto elas germinaram e estavam assim em fevereiro de 2020 já se tinham feito dois controles de continuidade isto é eu vou falar disto duas vezes já aqui com os controles de continuidade já quase que não aparecia mas está aqui uma parcela que nós marcamos como testemunha como controlo a crescer e em junho deste ano as herbáceas já avançaram portanto os controles de continuidade vão fazer a substituição por outras comunidades e a mancha a parcela que nós deixamos como controlo está aqui estão a ver está aqui uma pessoa como escala passados dois anos as acácias que germinaram portanto e o que acontece o que aconteceria se não tivesse havido controlo de continuidade era esta parcela que está aqui maior do que uma pessoa isto é a importância da continuidade se nós quisermos controlar e ficar com um acacial ainda maior nós só temos que fazer isto fazer a primeira intervenção de controlo passados dois anos se está assim dois anos às vezes é um intervalo que nós temos entre duas intervenções numa faixa um ano agora acho que é um ano ou pelo menos há um apertar deste período mas elas crescem mesmo muito e fazem mesmo uma cobertura com grande densidade depois isto agora não é para todas mas é para muitas das piores espécies invasoras que nós temos são espécies pirófitas são espécies que de alguma maneira estão adaptadas ao fogo estas sementinhas germinaram todas depois do fogo elas estavam no solo as plantas grandes estão aqui foram queimadas elas germinaram depois do fogo e um ano a seguir ao incêndio já estava este tapete isto é germinação estimulada pelo fogo também acontece rebenta formação de rebentos depois do fogo ou depois do corte tanto o fogo como o corte nas espécies que têm esta capacidade de formar rebentos tanto de tosa como de raiz elas regeneram vegetativamente depois de serem danificadas ou pelo fogo ou pelo corte neste caso já é diferente isto são áptias também aparecem na margem de estradas de muitos sítios mas é uma espécie que tem uma estratégia completamente diferente também associada ao fogo ela tem as suas sementes seus frutos agarrados a ela durante toda a vida formam um banco de sementes arbóreo que não é muito frequente na nossa flora isto é outra espécie australiana como as acácias é uma áquia ela mantém o banco de sementes arbóreo agarrado a ela durante toda a vida e quando é danificada muitas vezes quando é queimada mas se for cortada ela faz a mesma coisa ela abre todos os frutos que foram acumulados durante a sua vida a maior parte alguns vão abrindo mas a maior parte dos frutos estavam lá fechadinhos com sementes com idades diferentes que ao longo dos anos foram-se acumulando quando arde elas catapultam as sementes às vezes e espalham-nos e portanto aqui são as áquias que foram queimadas as secas e reparem a densidade que está aqui mas nós não estamos a falar de fogo isto são espécies adaptadas ao fogo isto agrava muito a situação se as nossas faixas isto é o que nós queremos evitar que o fogo sem ser gerido que ocorra a verdade é que se for por exemplo a gestão de uma faixa de combustível e eu já vi isto em vários sítios e é atroz se cortarmos um ramo de áquia porque ele estava na faixa dos 10 metros vamos dizer que tinha que ser cortada e se cortarmos um ramo de uma áquia e o deixarmos à margem cortar quer dizer que os tecidos vão secar e ela vai abrir os frutos vai soltar as sementes e vai espalhar mais sementes para vários sítios ou seja a nossa ação cortá-la a pensar que é uma espécie como todas as outras que normalmente quando se corta os frutos que lá estão já não tinham sementes mas não esta quando nós cortamos o ramo que seca tem os frutos agarrados e nós somos quem ajuda a semear as sementes e a aumentar o problema isto tudo para quê? Para chegar à conclusão que os cortes indiscriminados as limpezas mais regulares que nós fazemos de cortar a vegetação onde muitas vezes estão estas espécies potencia e agrava o desenvolvimento de várias destas espécies invasoras com um agravante perturba as espécies dos habitats nativos que bem utilizados podem ser uma forma de nos ajudar a conter estas espécies e podem causar problemas a nível da erosão portanto isto depois tem todo um outro leque de coisas que podíamos usar olhar com mais atenção isto quer dizer que nestas situações com estas espécies com estas características que eu acabei de referir alguns exemplos será que cortar limpar a vegetação numa faixa cumpre o objetivo de defender a nossa floresta com a de nós e sim esta gestão das faixas de combustível tem como objetivo eu acho eu proteger-nos se não falam muito antropocêntrica proteger-nos do fogo mas será que com estas espécies que usam tanto a perturbação a seu favor será que nós estamos a fazer isso em todas as situações eu acho que não pior do que isso eu acho que estamos a gastar verbas muito ou voltadas e muitas das vezes não posso dizer todas felizmente mas muitas das vezes sem sucesso ou seja isto quer dizer que nós temos que ajustar o que andamos a fazer porque senão continuamos a ter resultados que às vezes que muitas vezes infelizmente são agravam a situação que nós tínhamos então como é que nós podemos agir eu vou começar pelo que não devemos fazer eu vou a começar com perder a guerra em sete passos na verdade este perder a guerra contra as invasoras foi inspirado num slide partido com este que o Francisco Caetano nos mostrou há muitos anos e nós fomos mexendo e remexendo e agora já vamos em mais passos e já temos aqui coisas diferentes mas é um tempo para pensarmos naquilo que fazemos que as facilita para já ter mais olhos que barriga ou seja não ter prioridades com a distribuição atual que nós temos de espécies invasoras no nosso país nós não conseguimos de maneira nenhuma é utópico é mentira dizer que nós as conseguimos tratar de todas as situações resolver controlar todas as situações é impossível isto é a minha visão atual então nós temos que fazer prioridades para fazer melhor bem onde é prioritário essa intervenção e isto são quase sempre situações de detecção precoce para não deixar que elas se tornem situações intratáveis por assim dizer outra das erros que eu estou a repetir é promover ou ignorar as consequências da perturbação a perturbação é mesmo uma facilitadora destas espécies outra é subestimar e desconhecer o inimigo eu vou fazer aqui inimigo entre aspas na lógica de a planta invasora ser inimigo é não saber que se eu corto uma áquia eu estou a espalhar a áquia é não saber que se eu mobilizo o solo eu estou a estimular as sementes a germinar é não saber que se eu levo um fragmento de um centímetro de sanguinário do Japão eu vou levar um problema para outro local portanto nós temos que conhecer as plantas para poder fazer melhor isto em relação às invasoras também em relação às nativas ok depois considerar que elas são todas iguais considerar que eu faço um caderno de encargos eu mando os operacionais para o terreno ou eu sou o operacional que vou para o terreno e o que eu faço numa faixa eu faço para todas as faixas como se todas as plantas se comportassem da mesma maneira se eu fizer essa generalização e pensar que posso fazer igualzinho em todo lado há muitas das situações em que eu vou estar a agravar a situação que eu tinha antes de intervir pois virar costas virar costas isto é eu diria a estratégia de mais sucesso para estas espécies vingarem virar costas é aquela parcela que eu mostrei ali há bocadinho de controle no meio da área que tinha sido controlada e que tinha continuidade é deixar que elas voltem a avançar e normalmente para situações piores do que a primeira intervenção portanto falta a falta de continuidade nas intervenções a médio ou longo prazo é mesmo uma maneira de gastar a verba e agravar a situação acreditar em receitas milagrosas também nos sai muito claro pensar ah mas eu eu tenho aqui uma mistura de tímicos que nem é permitido mas eu consigo resolver isto tudo resolvo isto tudo não há para estas espécies é possível fazer muito melhor do que estamos a fazer mas não há receitas milagrosas de resolvo o problema de vez ok se alguém tiver por favor diga-me e eu vou ficar muito desconfiada ok porque não há não há caminhos fáceis há caminhos melhores e depois em Portugal e em todas as zonas de clima mediterrâneo onde o fogo é um elemento que sempre esteve presente ignorar o regime do fogo ou seja saber se aquela área ardeu e eu tinha acássias que já davam flor quer dizer que além do que eu vejo eu tenho que contar com o que vem debaixo do solo se aquela área ardeu e eu tinha lá áquias eu sei que uma sede de áquias se transforma numa encosta de áquias eu não posso ignorar que o fogo tem consequências nessas espécies que são adaptadas a sobreviver com o fogo agora o que eu pergunto é se nós estamos a seguir estes passos se calhar nós estamos a seguir estes passos estamos a não ter continuidade a facilitar as perturbações sem considerar o que ela vai fazer a ignorar o que é que o fogo vai fazer a estas espécies a não garantir apropriedades cadernos de encargos ajustados eu acho que nós andamos às vezes a fazer estes passos e não os que eu vou ter a seguir ok e eu não sei se eu estou aqui vou acelerar um bocadinho então o que é que eu acho que nós devemos fazer para já apostar muito muito forte na prevenção detecção precoce e resposta rápida se nós fizermos isto nós podemos falar em erradicação isto quer dizer inovação sensibilização formação ambiental para podermos fazer melhor para podermos quando vemos só uma acássia ou meia dúzia só uma acássia meia dúzia de acássias meia dúzia de sanguinárias de áquias de canas núcleos pequenos esses devem ser priorizados para intervir aí e não deixar que eles aumentem ou agora vou passar aqui para o território da cima nós vimos o Mondego este ano quase sem jacinto de água nessa altura quase as pequenas manchas deviam ter sido todas retiradas e nós insistimos muito nisso se vão retirar estas pequenas manchas elas vão se multiplicar elas vão crescer a olhos vistos e vão tapar o Mondego mas os cadernos de encargos demoram os concursos públicos demoram às vezes as vontades demoram e o Jacinto de Água agora já tem o Mondego tapado outra vez devia-se ter agido nós batalhamos nesta tecla muitas, muitas, muitas vezes não é? ele quando tem pequenos núcleos devia consideramos que isso seria detecções precoces devia ser logo retirado para não multiplicar porque ele ele reproduz ainda por cima por semente e por fragmentos portanto rapidamente ele tapa o rio já tapou mas perdemos oportunidade de resposta rápida e não é uma pessoa que não deu resposta rápida é demora de um lado demora do outro o financiamento não veio ainda há tempo o caderno de encargos não estava pronto o procedimento de contratação é demorado e resposta rápida já não foi isso já não foi nós já temos a planta a avançar outra vez ok? e isto é extremamente importante e isso às vezes pode-se agora nas faixas de gestão o que isto quer dizer é que se eu tenho e tenho mesmo quilómetros de gestão de faixas para fazer se não posso fazer todas ao mesmo tempo há questão de ser prioridades e dar prioridades àquelas que estão menores mais pequenas manchas mais pequenas núcleos mais contidos e que se eu não fizer nada vão ficar como aqueles como os outros todos que são muito difíceis de gerir portanto isto é absolutamente crucial eu já estou a falar aqui do ponto que mostrei agora de estabelecer prioridades portanto é preciso reconhecer estabelecer cartografia diz-nos o que há não é preciso ser muito detalhada porque não perdemos o tempo todo a fazer cartografia e depois não conseguimos agir mas é importante ter noção do território que tem de onde é que as espécies estão que espécies é que estão que áreas é que têm invadidas e estabelecer os objetivos e começar sempre por isto áreas de início de invasão áreas isoladas pequenos núcleos porque tenho a certeza e eu tenho muitas provas disto muitas constatações disto estes pequenos núcleos estas áreas isoladas estes inícios se não se fizer nada rapidamente vão se transformar em situações difíceis de gerir isto é um exemplo de uma matriz de prioridades de Júnior Rainha não é para aplicar minimamente cada território precisa da sua matriz de prioridades mas é só um exemplo para dar ideias de como é que se pode fazer depois sempre apostar nos controles de continuidade e isto no âmbito dos projetos é absolutamente crucial os projetos infelizmente ainda têm financiamentos a curto prazo ou curto prazo ou um médio muito curtinho mas quando se chega ao fim do projeto com espécies como estas acássias espantalobos áquias de água quando chega ao fim de um projeto de 3 anos de 4 anos 5 se tivermos um live quando chega ao fim do projeto estas espécies não estão controladas mesmo que se tenha feito métodos fantásticos tudo correu sobre rodas fez tudo o que tinha pensado é muito difícil pensando em bancos de sementes que têm décadas pensando em rebentos pensando em dispersão de áreas que não estão a ser intervencionadas é muito difícil sem pensar em longo prazo em continuidade a longo prazo é muito difícil pensar que vamos ter um bom resultado portanto isto é muito importante e o financiamento devia de cada vez mais dar resposta a isto é precisa muito persistência felizmente os dados que nós temos a mostrar a persistência é precisa mas compensa ou seja a partir de certa altura os gastos tornam-se residuais em relação ao que acontece nas primeiras intervenções mas se não se não se fizer isto é o quarto controle de continuidade isto é uma situação na Serra do Açor se não se fizer rapidamente temos uma situação pior do que a primeira intervenção apostar muito na sustentabilidade ou seja não focar só nas invasoras acreditar usar também as nativas que nos podem ajudar a combater as invasoras usar o fogo quando se fizer sentido não fazem todas as situações apostar na preservação da biodiversidade porque elas vão a melhor maneira de combater as invasoras é ter os habitados em equilíbrio que impedem que elas se estabeleçam o equilíbrio para dar várias coisas não se deve focar só nas invasoras cada vez acreditamos mais isto identificar muito bem a espécie e escolher o método mais ajustado a cada espécie e a cada situação nós temos por exemplo fichas no nosso site no invasoras.pt que dá ajuda a identificar a espécie porque a espécie é bem identificada por exemplo as acássias uma acássia rebenta de toça outra acássia não rebenta muito a mimosa rebenta muito de toça e de raiz a acássia de espigas não rebenta muito isto quer dizer métodos diferentes se eu chamo a acássia e não sei qual é a acássia que tenho eu arrisco-me a fazer um método que não é o mais ajustado e a ter um resultado pior aqui também no mesmo site no invasoras.pt também temos métodos de controle descascos injeções arrancos cortes pinçamentos também temos a informação detalhada sobre cada um deles muito importante monitorizar avaliar registar publicitar isto dito assim de uma maneira mais simples é aprender com os sucessos e com os erros de maneira a que consigamos repetir cada vez mais o que funcionou melhor e evitar cada vez mais o que não funciona agora sem monitorizar sem registar quais foram os resultados sem os publicitar sem os tornar disponíveis nós não podemos fazer isso e isto vê-se muitas vezes exemplos fantásticos que de facto conseguiram controlar muito melhor as acássias esta faixa não voltou a ter acacial mas o que é que fizeram? ah não sei foi um técnico que já não trabalha na empresa eu não sei exatamente o que é que ele fez então não está registrado não há um uma avaliação de qual foi o percentual de sucesso não isto é coisa dos académicos isto é coisa dos académicos nós não temos tempo para fazer isso isso quer dizer que estamos sempre a voltar a repetir erros que já se sabia que não funcionavam ou a não fazer mais mais bons bons métodos que depois dão melhores resultados por isso é muito bom ver que agora os projetos já têm mais a ligação entre os académicos que fazem este registro e esta avaliação e esta monitorização para aprendermos com o que vamos fazer e a palavra de ordem é gestão adaptativa temos que rever temos que modificar temos que nos ajustar isto às vezes é difícil nos projetos mas isto é muito importante porque são os seres vivos e o mundo está a mudar muito as alterações climáticas estão a fazer as plantas fazer coisas que nós nunca imaginámos que elas fizessem a floração está fora de tempo às vezes estamos à espera de fruto e afinal a flor caiu com a chuva e não veio fruto ou veio muito mais as plantas isto são seres vivos estão em mudança portanto nós temos que mudar atrás delas porque isso é o que nos permite depois ter mais sucesso ao controlá-las como? isto agora vai ser assim um 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 relapse rapidíssimo só um exemplo a ideia que eu gostava de vocês ficassem é conhecer bem as espécies acácia e albata rebenta muito de tosa e de raiz cresce muito rapidamente têm muitas sementes que estão viáveis décadas germinam quando o fogo ou quando há perturbação e rebentam então quando eu vou escolher e está por todo lado quando eu quero métodos tenho que fazer ou e agora vou dar exemplos diferentes há situações em que posso fazer descascos descascos demoram são caros mas não rebentam é fantástico posso isto é por exemplo uma situação de uma faixa vou ver aqui o cabo de tensão está aqui um acacial que estava a ser descascado as acácias já estavam em processo de secagem estavam quase secas por baixo estava a ficar controladíssimo mas tivemos que cortar a nossa faixa e cortamos cortamos mas nem nos preocupamos em tirar as acácias que abatemos e elas rebentaram vigorosamente e será que isto é mais seguro em termos de incêndio esta acácias secas com os rebentos aqui por cima eu não sei mas há situações em que não se pode fazer descascos é óbvio pode-se fazer injeções tem que saber como fazer fazer muito bem com todos os cuidados podem-se fazer cortes utensilamentos muito bem aplicados saber onde aplicar quanto tempo depois aplicar tudo direitinho e elas rebentam quando rebentam tem que-se fazer controle de continuidade e rebentam pode-se fazer arranques pode-se fazer cortes pode-se fazer várias coisas pode-se fazer agredagem de estressamentos pode-se fazer pulverizações com a herbicida dependendo das áreas obviamente pode-se promover o ensombramento isto acho que é uma coisa que nos podia dar muita vantagem em relação às invasoras um dos agravamentos de situações com invasoras nas faixas veio pela redução do ensombramento que estava a acontecer de alguma maneira pode-se favorecer arrevados ou subarbustos abaixo das das devidas alturas permitidas que impeçam que se façam aqueles matos de 3 metros pode-se usar o fogo controlado pode-se usar o pastoreio com cabras pode-se não se fazer nada pode-se não se fazer nada porque em algumas situações fazer sem continuidade só agrava com o agravamento do preço pode-se usar o controle natural de uma forma muito mais estratégica e nós nós académicos é nisto que estamos a trabalhar a nossa equipa portanto agentes que possam ajudar a controlar as espécies como as galhas que eu mostrei há bocadinho na acacia de espigas e agora estou a terminar ok e antes de terminar há aqui algumas mensagens que eu acho que vale a pena reter portanto eu chamei-lhe mesmo mensagens a reter primeiro espero depois de me ouvirem que não estejam lá todos a dormir estão todos a dormir espero que não estejam todos a dormir e que se lembrem do primeiro slide que eu pus para refletir espero que esteja claro que eu tenha conseguido mostrar de uma forma visual que as plantas e as situações não são todas iguais portanto deito porque é uma faixa dos 10 metros não vai dar o mesmo resultado em todo lado as intervenções precisam de ser diferenciadas quer em termos de estratégia quer em termos de cadernos de encargos os cadernos de encargos precisam de contemplar medidas diferenciadas nas diferentes situações não podemos ser minhoquinhas e andar lá com meio centímetro porque depois não é razoável mas temos que ajustar sempre que possível para otimizar os resultados que vamos ter precisamos de otimizar em termos de operacionalização as métodos serem muito bem aplicados nas alturas certas com quantas espécies isto é muito importante muitas invasoras crescem isto é o que eu tinha dito mas que eu acho que é mesmo para reter muitas invasoras crescem e dispersam mais rápido do que as nativas e se nós retiramos algumas espécies nativas de uma área que estavam numa faixa numa área a intervir por causa das faixas e que tinham lá sementes das acácias que andavam à volta eu vou perder as nativas que podiam estar a impedir as invasoras e vou ter uma situação pior ok os cortes indiscriminados a perturbação que está associada a eles a competição que é diminuída o que deixa de haver competição vai facilitar as invasoras ok agravamos a situação em vez de facilitar pode aumentar o risco de incêndio eu não percebo nada de fogo por isso eu não vou falar disso mas há situações em que podem aumentar o risco de incêndio porque a biomassa que lá passa a estar é muito mais e muito mais densa e caótica traz de certeza está quantificado prejuízos ambientais económicos e sociais pois quem tem que controlar as faixas às vezes já não tem forma de o fazer a continuidade é absolutamente crucial incluindo no pós-projeto assusta-me muito isto os projetos agora o prejuízo é fantástico porque já exige que em sete candidaturas seja dito como é que se vai fazer a continuidade no pós-projeto e é fácil pôr lá no papel agora depois garantir na prática que isso é feito devia ser uma prioridade porque às vezes depois não chega a ser feito gestão adaptativa isto é super importante adaptar nós estávamos à espera que a planta rebentasse ou não rebentasse mas veio muito mais chuva e mexeram no sol e eu não dava à espera e germinou eu tenho que ter capacidade para ajustar senão vou perder tudo porque estou presa no mês sete é que era para custar é importante ajustar os tempos e os métodos não há milagres mas é definitivamente possível fazer melhor ajustar os critérios algumas situações se calhar os critérios que estão a ser aplicados não são definitivamente os melhores é muito importante criar prioridades e não tratar tudo por igual porque às vezes naquela lógica de andamos não sei quantos meses a cortar e começamos no início por cortar uma situação perdida e deixamos as situações que tinham a hipótese de ter sucesso para o fim prevenir para não remediar não deixar pequenos núcleos que podiam ser tirados com esforço isso é verdade mas que se não fizermos nada deixamos de ter pequenos núcleos passamos a ter rios tapados ok? ou margens de estradas tapadas de invasoras que depois são muito difíceis de gerir os orçamentos cada vez mais deviam ser plurianuais a mais longo prazo e com flexibilidade em termos de estava planeado para intervir no mês tal mas se calhar agora era rápido tem que ser agora porque eu tentei agora devia haver aqui mais capacidade de flexibilidade para assegurar a resposta rápida capacidade de resposta rápida e atempada porque se deixamos a planta aumentar se a deixamos florir se a deixamos reproduzir-se festativamente perdemos a janela de ter sucesso e passamos a ter uma planta por todo lado e não a queremos ok? precisamos mudar também para pensar que a longo prazo se isto tudo isto não é fácil isto nunca será fácil mas se fizermos melhor a longo prazo vamos ter muito melhores resultados e isso é o que eu acho que deve ser ali a luz lá no fundo do túnel e precisamos de intervir ordenadamente e dou-me os parabéns outra vez assim por ter juntado vários municípios mas continuo mas faço o desafio de conseguir juntar ainda mais municípios porque uns municípios fora do puzzle às vezes têm implicações muito graves e façamos a intervenção para ganhar terreno livre de invasoras e não para perder terreno de invasoras ok? eu acho que já me estendi peço desculpa é uma tendência que eu tenho espero que não o ter feito em muito obrigada por me ouvirem espero que não estejam aí não tenham desistido entretanto deixe-me só o desafio de sigam-nos nas redes sociais ou se quiserem por exemplo identificar espécies ou procurar métodos de controlo ou ver como é que podem colaborar neste problema sigam-invasoras.pt e estejam alerta porque nós estamos para libertar aqui para lançar informação sobre uma semana nacional em que muitas entidades por todo o país vão tentar sensibilizar para as espécies invasoras é já no início de outubro de 10 a 18 de outubro estou a dar-los em primeira mão isto ainda não está divulgado mas já temos muitas entidades mais de 50 entidades que se juntaram e espero aqui dentro a audiência ver muitos participantes e quiçá muitas pessoas que ainda não tenham aderido a este grupo de entidades e que se venham a juntar fica também o convite nesse sentido e nessa semana vamos ter algumas informações sobre controle sobre gestão de invasoras uma é no âmbito do POCUR acho que está para dia 14 não é Zé de outubro mas temos também outras formações há muitas ações de sensibilização por todo o país há muitas ações de controle por todo o país portanto conto a vocês tanto para organizarem mais ainda estamos a tempo porque só agora é que vamos começar a divulgar como para se inscreverem e fazerem parte desta semana ok? Obrigada Obrigado professora Hélia pela excelente explicação relativamente a esta temática se calhar antes de passar para os restantes elementos do painel para dar aqui nota aos participantes que sempre que coloco uma questão no bate-papo devem ter em consideração que ela deve ser para todos porque se não nem todos os colegas que estão a participar conseguem ver e não há aqui esta dinâmica que é importante neste tipo de fóruns mas se calhar se a professora Hélia não se importasse eu ia colocar aqui só uma das questões que estão aqui no bate-papo para responder uma delas tem a ver com o nível daquilo que é o uso do fogo no controle de espécies invasoras foi colocada pelo colega José Silva que tipo de espécies é que podem ser geridas com o recurso ao uso do fogo? Eu não sou definitivamente a melhor pessoa para fazer perguntas sobre fogo ok? Vou-vos dar a minha lógica de quem conhece as espécies e não as limitações do fogo eu sei que na minha lógica de quem não trabalha com fogo o fogo pode ser uma ferramenta excelente mas não é definitivamente a solução para todas as situações ok? só algumas situações muito particulares é que podem no fim da decisão dizer aqui posso fazer fogo mas o fogo pode ser usado por exemplo as acássias tem bancos de sementes que podem estar várias dezenas de anos no solo sabendo isso nós podemos usar o fogo controlado para diminuir de uma forma muito significativa esse banco de sementes por dois lados e eu agora volto a falar eu não percebo de fogo ok? mas sei que determinadas temperaturas de fogo vão queimar as sementes que estão mais superficialmente no solo e depois temperaturas mais baixas de fogo vão estimular a germinação das sementes e tem que se fazer uma intervenção a seguir mas libertar os bancos de sementes pode ser fantástico porque pode a médio prazo querer dizer que nós não nos temos que preocupar com aquela ameaça escondida que estava debaixo do solo e que iria aparecer quando fizéssemos a perturbação portanto isso é um dos exemplos em que o fogo pode ser usado outro exemplo é por exemplo com as áquias as áquias não têm sementes no solo mas têm sementes na planta queimar áquias de pé como eu já vi em fogo controlado eu não vi ao vivo mas descreveram pessoas que eu considero muito tenho todo o grade pronto sei que é verdade queimaram áquias de pé quando se queimam áquias de pé a menos que sejam mini áquias mas quando se queimam áquias de pé com frutos nós vamos estar inevitavelmente a semear áquias ok pode-se fazer isso eu visitei uma vez uma situação em Santo Tirso em que fizeram isso mas estavam rodeados de áquias por todo o lado portanto o semear das áquias foi feito para cima de um aquial e conseguiram libertar espaço para intervir portanto nessa situação até se pode fazer fogo controlado assim mas normalmente o que se recomenda para as áquias em que o fogo controlado é mesmo um dos métodos que se recomenda é numa primeira fase faz-se corte para que as plantas ao serem cortadas secam libertam as sementes mas libertam as sementes mais próximo das cortes às vezes até se acumulam em determinadas áreas elas libertam as sementes e germinam e espera-se e quando se espera elas vão crescer e temos a biomassa antiga das que foram cortadas ainda no local e em determinadas condições que não é sempre essa biomassa antiga mais as jovens plantas que estão a crescer mas que ainda não têm frutos podem ser queimados e fica resolvido ou seja estratégicamente é uma espécie mais fácil de gerir com o fogo controlado mas tem vários tem várias coisas que podem não correr bem às vezes não há continuidade de biomassa para o fogo funcionar outras vezes afinal não houve as condições trilógicas ideais deixamos passar o tempo e elas formaram os primeiros frutos há várias coisas que exigem aqui uma conjugação de fatores para correr bem mas é uma das espécies em que o fogo pode ser usado para iluminar a germinação e queimar a biomassa das anteriores queimar em pé não porque elas espalham as sementes precisamente quando queimam e para os engrastecimentos das acássias eu acho que devia ser muito mais usado do que é se você fazer por exemplo uma ação de corte elas vão rebentar mas entretanto os rebentos mais a queimada usa-se para queimar e depois estimula a germinação e é preciso obrigatoriamente uma ação a seguir mas pode ser usado para eliminar bancos de sementes eliminar não vou ser muito radical para diminuir de forma significativa o banco de sementes eliminar é difícil porque algumas sementes estão muito frutas Obrigado professora há aqui só mais uma questão também para depois passarmos para os restantes convidados que é relativamente à forma como deve ser gerida uma área quando são detectados núcleos de diferentes espécies de exóticas Depende muito das espécies que sejam ou seja quando eu falo por exemplo de fazer prioridades é importante que sejam em conta as espécies se eu tiver uma falópia e uma áquia se eu tiver falópias sanguinárias do Japão que eu espero que vão à procura porque acredito que muita gente não saiba o que é mas vão à procura sanguinárias do Japão se eu apanhar uma sanguinária do Japão eu elimino-a logo mas tenho que saber muito bem como uma áquia as áquias o grande problema às vezes há sebes as áquias foram plantadas de propósito para fazer sebes vivas que podem estar dezenas de anos sem causar problema nenhum porque não as queimaram nem as cortaram os sementos estão lá fechadinhas agarradinhas a elas tem um bocadinho mais de espaço de espera mas tenho que as tirar em termos de de ordem da operação eu posso deixá-la para um bocadinho depois enquanto se tiver por exemplo uma aquática as aquáticas quase todas Jacinto da água a helóide africana que eu não falei mas devia ter falado porque estava aqui em Coimbra e o município de Coimbra não entrou como sabemos no PSU sai muito caro porque o helóide africana vai se espalhar o miriófilo a quebra a pinheirinha as aquáticas quase todas se eu tiver numa área aquáticas que tem reprodução vegetativa quase todas pequenos fragmentos em semanas conseguem se transformar numa área coberta com elas portanto em termos de prioridades muito importante depois depende ou seja eu não consigo dar uma resposta geral porque cada espécie dependendo do elenco das várias espécies eu posso optar por umas ou por outras só a dar exemplos uma das coisas que é importante e que eu diria que é quase geral para todas é se houver uma que está muito espalhada e outras que têm pequenos núcleos eu começaria por tirar os pequenos núcleos as que estão em pequena porque quando eu fizer a perturbação para retirar a grande as outras podem avançar todas e assim com pouco esforço eu posso conseguir retirá-las eliminá-las e reduzir uma coisa que a posteriori pode ser uma ameaça grande ao que estou a fazer não sei se responde ok obrigado pela resposta se calhar agora passando para as restantes entidades que estão convidadas para esta fase de debate já há aqui algumas questões que são mais direcionadas para essas entidades portanto nós agora temos na parte de debate o ICNF a AGIF e o Observatório Técnico Independente e eu se calhar passaria aqui a palavra ao professor Francisco Rego presidente do Observatório Técnico Independente para nos dar aqui algumas luzes relativamente àquilo que tem sido o trabalho do observatório no contexto das espécies exóticas muito obrigado também parabéns pela iniciativa é um gosto de estar presente também ouvi com atenção a exposição que foi muitas das questões enfim também já têm sido trabalhadas anteriormente e felizmente mas há sempre aqui uma solidez cada vez maior da informação que vai sendo acumulada e desta transferência de conhecimento que é muito importante eu gostava só de contribuir para a reflexão em algumas questões que têm a ver com fases diferentes do trabalho e que têm sido abordadas também pelo observatório uma primeira e que se calhar bate nas duas áreas que estão aqui assim trabalhadas são exóticas e faixas de tanto combustível a primeira pergunta é um bocadinho ver qual é qual é o sucesso das faixas de tanto combustíveis portanto é se calhar uma primeira questão que e ver que se o sucesso é dependente de que portanto é uma primeira reflexão que nos preocupa em termos do observatório mas que não está ainda completamente feita portanto é um trabalho que nós temos também um pouco em mãos até também com outros projetos mas mas de facto estarmos preocupados e muitas vezes a criar situações que até agravam o problema para criar faixas tão combustíveis que por vezes não são úteis portanto é um bocadinho chover no molhado e não é isso que se pretende mas de qualquer modo digamos essa é uma outra questão é uma questão diferente é uma questão mais amontante até do problema mas que tem a ver também com esta questão da frequência das intervenções porque as faixas de tanto combustíveis muitas vezes elas não funcionam de uma forma passiva elas podem ajudar a limitar um incêndio se houver intervenção e portanto muitas vezes digamos o sucesso da intervenção depende mais da própria qualidade da intervenção do que da qualidade da faixa e portanto há aqui uma dificuldade grande em separar uma coisa da outra mas pronto isto é digamos uma questão de reflexão mas não é resposta não é portanto é só uma dificuldade acrescida mas depois a outra questão que eu acho que é essencial que é esta questão de saber um bocadinho cada espécie tem a sua ecologia cada espécie tem a sua reação ao corte ao pastoreio e ao fogo que são basicamente os três fatores que nós podemos aqui assim jogar e essa a síntese dessa informação de facto deveria estar na base de todas as intervenções portanto nós não conseguimos gerir bem uma situação que não conheçamos bem não é e portanto de facto há aqui informação que vai sendo acumulada mas que ainda não está na minha perspectiva e se calhar ainda suficientemente madura para entrar ou pelo menos suficientemente utilizada para entrar nos cadernos de encargos das empresas que vão depois executar as faixas etc portanto essa transferência desse conhecimento da parte científica para a parte operacional eu julgo que é agora um passo absolutamente fundamental e que eu julgo que há condições muito grandes para o fazer portanto já há de um lado do lado da produção já há da produção de conhecimento já há conhecimento suficiente do lado operacional também já há um conhecimento da necessidade da necessidade de utilizar esse conhecimento na melhor intervenção mas de facto digamos isso depois tem que passar para a parte administrativa para os cadernos de encargos e esse é uma questão muito importante e quando falava do Posseur que é importante saber o que é que se vai fazer depois etc a questão da avaliação do que já se fez é uma questão aí completamente determinante e eu não sei se se poderia chegar ao Posseur ou não mas quer dizer ter uma avaliação eu digo isto basicamente em todas as em todas as áreas de intervenção mas o país anuncia e gosta de anunciar e bem as verbas que são alocadas às intervenções mas depois não é capaz de alocar 10% dessa verba 5% dessa verba 1% dessa verba para avaliar o resultado dessas intervenções e eu acho que esta é uma peça absolutamente essencial e julgo que permitiria colmatar muitos destes muitos destes problemas e resolver esta esta diferencial que há entre o conhecimento existente e o e as aplicações na operação gostava também já agora de aproveitar para fazer uma pergunta nós tivemos também muito trabalho que nós fazemos nós não olhámos para a questão das exóticas separadamente mas em muitos dos nossos trabalhos de recuperação pós-fogo o problema das exóticas coloca-se claramente porque é um dos que vem logo a seguir e fomos por exemplo visitar a recuperação do Pinal de Aria e na recuperação do Pinal de Aria quer dizer nós temos o problema das exóticas completamente digamos muito pouco trabalhado muito pouco trabalhado e eu gostava também de perceber se a Hélia também tem acompanhado isso se tem alguma ideia de como é porque a nós também competimos em termos do observatório ter a parte fácil da coisa que é a parte crítica e portanto é fácil fazer a crítica mas de facto é uma crítica que é justificada o Pinal de Aria está digamos do ponto de vista das exóticas muito sensível mas gostava de perguntar uma coisa há muitas das acácias que eu vi com mortalidade com uma grande mortalidade para mim muito inesperada porque eu não percebi se era de insolação se era geada se o que era mas de qualquer modo estão a dar aqui um bocadinho de vantagem até e as autóctones de uma forma digamos sem intervenção portanto o que é que será isso portanto era uma pergunta também que eu lhe fazia e deixava um pouco esta reflexão e os parabéns pela iniciativa e pelo trabalho que tem estado a fazer Obrigado Sr. Professor Professor Eli se não se importar então antes de passar ao próximo respondia já aqui a este desafio do professor Ok que eu partilho de muitas das coisas que foi dizendo na sua reflexão sem dúvida e a questão com as faixas de combustível que começou por dizer que será que elas fazem algum benefício a questão é que ao fazê-las e estarmos a gravar as invasoras a tendência vai muito para o lado negativo acho eu ou seja porque ainda é uma agravante ainda se elas não deram resultado e ainda por cima estamos a gravar as invasoras oh meu Deus estamos a financiar a desgraça mas isso é como disse uma questão muito mais abrangente em relação ao conhecimento que há das espécies de facto eu acho que foi aquela tónica que eu dei no final nós já conhecemos muito mais para ainda se estar a ajustar tão pouco os cadernos de encargos e nós felizmente temos tido possibilidade de colaborar com vários projetos em que temos dado esse contributo mas há muitos 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 mais por aí em que isso não tem sido feito infelizmente nos projetos em que nós temos colaborado nós temos feito muito e nós temos chegado a fazer a parte técnica dos cadernos de encargo e também aprendemos a balizar um bocadinho o que é que é razoável que não é o que é às vezes ideal mas esse balizar também é importante e temos tentado fazer mas nem sempre é fácil perguntemos aqui ao nosso José Lopes se foi fácil sair este caderno de encargos não foi mas conseguimos que saiu com tipologias diferentes para situações diferentes e isso eu acho que já é extremamente positivo porque de facto o conhecimento há sempre mais conhecimento para ter mas nós já temos conhecimento que ainda não está a reverter em favor de melhores cadernos de encargos e depois operações de finalizações depois vou só sublinhar porque eu acho que é mesmo isso os resultados as avaliações dos projetos devia ser se não a fizer não tem direito a próximo financiamento porque eu tenho muito medo nós às vezes somos quase as chatas nos projetos a dizer mas tem que se avaliar mas tem que se fazer as monitorizações mas é precisa continuidade e tenho muito receio de projetos em que eu me envolvi muito seriamente em que insisti muito na continuidade enquanto o projeto esteve no ativo mas depois deixo de ter ferramentas para conseguir pressionar para a continuidade de ser realizada e as entidades depois de chegar ao fim também não têm grandes ferramentas para o fazer e isso às vezes põe a perder trabalhos fantásticos que estavam no bom caminho mas que o falta de continuidade lá no final da linha vai pôr tudo a perder mas havia de haver maneira eu acho que agora lembrem-me desta não houver financiamento para quem não der continuidade aos anteriores e ir-se verificar não sei em relação ao Pinhal de Leiria o Pinhal de Leiria para mim é uma grande desilusão nós estivemos envolvidos na avaliação que foi feita e fizemos propostas e eu acho que o Pinhal de Leiria o Pinhal de Leiria é mais um exemplo daquelas sete regras daquelas sete passos não se fizeram o Pinhal de Leiria é muito grande não se podia intervir em todos os lados não se fizeram as prioridades nós demos sugestões de prioridades mas eu acho que o relatório ficou numa gaveta perdida não sei não consigo nós nós demos as sugestões do que achávamos que devia ter sido feito vimos algumas coisas serem feitas completamente fora do que tínhamos sugerido perdeu-se a janela de oportunidade enquanto as acácias eram pequeninas algumas morreram nós também vimos isso em vários sítios o que elas não são o que é uma coisa fantástica que é as acácias não são uma espécie principalmente a acácia de espigas que aparece muito no Pinhal de Leiria não é uma espécie muito robusta e que aguenta tudo ela não aguenta nada nós vimos os acaciais secarem de pé no litoral em vários sítios há muitos anos e às vezes dá a ideia que é ageada outras vezes dá a ideia que é aproximar-se muito do lençol freático e que depois não é já tem alguma salinidade e elas não aguentam nunca se chegou à conclusão exata às vezes são atacadas por alguma coisa patogénica e elas cedem muito facilmente e às vezes as próprias condições climáticas podem ser muito adversas há situações em que nós experimentalmente controlamos a acácia de espigas elas germinaram aos milhares por metro quadrado chegamos a contar duas mil por metro quadrado e sobreviveram duas as outras todas foram iluminadas será a falta de sombra do Pinhal também? pode ser pode ser eu acho que falta de sombra só não é porque nós vimos lá avançar em muitos sítios sem sombra mas pode ser se trata de compra conjugada com outra coisa qualquer pois pode ser por exemplo geadas houve sítios nós não conseguimos chegar a um resultado conclusivo porque nós depois não conseguimos controlar a geada mas houve sítios onde nós ficamos convencidos e não estou a pensar no que não leiria estou a pensar em umas zonas em zonas de acínto nós ficamos em que há e os tudo costa nós ficamos convencidos que tinha sido a geada que as tinha atrapalhado numa determinada fase a seguir à germinação mas por exemplo no Pinhal de Iria a acácia de espigas é das acácias mais fáceis de consumar porque reventa muito menos de toça quase que não reventa de raiz a germinação elas auto competem e eliminam-se muito e uma intervenção focada nas áreas que determinassem por exemplo alguns talhões que determinassem como prioritários eu acho que tinha dado resultados fantásticos e servia como como ânimo para continuar com os outros e nós reforçamos tanto isso nas sugestões que fizeram mas a sensação é que não era um para essas sugestões só dizer que nós estamos também e aproveitando de estar o ICNF também aqui estamos à espera que o ICNF nos esclareça por escrito digamos com muitas das intervenções porque nós fomos visitar ficámos a perceber o que é que tinha sido feito o que é que não tinha sido feito etc não temos ainda documentação nenhuma que nos permita perceber se o plano de estão florestal foi alterado se não e era muito importante que isso acontecesse porque aquilo que acontece no final de aria também é muito reprodutível digamos em muitas outras situações no país portanto também gostava de saber um pouco dessa nossa percepção também e por exemplo nós fizemos saídas de campo quando foi da avaliação para fazer a parte das invasoras do relatório e isto pode ser pontual portanto eu não vou tirar de contexto porque isto pode ser pontual mas numa das saídas de campo em que nós participamos coincidiu uma grande ação com várias caminhonetas de voluntários para plantar plantas no meio das acásias aquelas voluntárias deviam estar todos a arrancar as acásias jovens que era super fácil nas areias e estavam a plantar plantas na altura duvidosa numa altura do ano duvidosa a plantar no meio das acásias que iam ser toda e iam engolir aquela plantação ou seja e custou-me tanto mas é como estou a dizer isto pode ter sido pontual mas até me assusta apesar que não foi pontual porque e tu já ias justificar parte do que se vê hoje em dia iria agora só então passar então à senhora diretora do ICNF também para dar um bocadinho aqui a visão da entidade relativamente a esta esta questão senhora diretora boa tarde está sem som agora primeiro agradecer o convite e dizer também e dar os parabéns à professora Helga que já não é a primeira vez que eu ouço e de facto ficamos sempre motivados com o controle das invasoras pés embora nem sempre o que consigamos fazer e eu quase sou mesmo obrigada a começar pelo que eu diria não só pelo desafio do professor Francisco Ferrego mas também pela intervenção pelo comentário da professora Helga e já e neste aspecto eu desafio realmente os dois a tentarem trabalhar um bocadinho mais de perto connosco isto porque eu como sabe eu iniciei funções no dia 1 de agosto mas tive já a preocupação de visitar a mata de Leiria é extensa não é temos cerca de 9 mil hectares da maior parte dela ardida tenho também a dizer-vos que na reunião que eu fiz com os técnicos nós temos um plano em que toda a área já tem previsto uma intervenção seja através do aproveitamento da regulação natural seja através de reherbalização ou seja para todo o cantinho da mata está previsto um planeamento o que me parece é que esse planeamento poderá não ser do conhecimento de toda a gente e daí por vezes o ICNF ser acusado de que de facto nada faz na mata eu aí não posso naturalmente concordar e o desafio que eu lançava à professora Elia era de facto se teria um dia deste alguma disponibilidade para sentar connosco e retomarmos esse trabalho e esse relatório que diz pensar ficar na gaveta olha na minha aqui não está ainda não sei se ficou noutra mas aqui na minha não está eu procurei e ainda não vi mas teria muito gosto de facto em trabalhar diretamente consigo porque temos realmente o problema das acássias no canal de Líria ao ponto de em algumas faixas ter sido feito o controle e eu agora depois de ouvir a sua intervenção diria que poderia não ter sido mais adequado mas infelizmente é o que é mas foi feito o corte nas faixas em abril e eu passei agora e já estão de facto com uma altura medonha portanto é realmente um problema que existe não é e o ICNF não está alheio a esta problemática às vezes sentimos é um pouco incapazes de o resolver como disse no início da sua intervenção não se erradicam portanto não há forma não é podemos controlar erradicar não e nós vivemos de facto deste problema em todas as áreas o ICNF tem nas áreas nas matas públicas e nos períodos portanto áreas que de facto são da nossa gestão tem este problema como é que vamos resolver pode-se é se calhar de facto aí o seu profundo conhecimento que nos poderá realmente ajudar porque a técnica normalmente é sempre a mesma é o corte e é o corte e é o corte e não passamos isto e falando aqui no corte eu acho que há de facto que vamos contraponto no que toca ao controle das invasoras que eu começo logo por ver que é os instrumentos financeiros que nós temos à disposição ou seja neste momento apesar embora o PDR já esteja a terminar como nós todos sabemos o POC também portanto os quadros comunitários estão no seu final mas lamentavelmente os apoios através de fundos comunitários e de fundos nacionais não vão mais do que dois três no máximo quatro anos consecutivos e acabamos de ouvir a professora Helga dizer que isso de facto é pouco ou seja no fundo estamos se calhar a prejudicar estamos a fazer mal e estamos a fazer bem mas também porquê eu penso que aí nós também não podemos estar sempre à espera e agora perdoe-me aquilo que eu vou dizer mas nós não podemos estar sempre à espera que seja o Estado a financiar eu digo sempre se o Estado apoiar durante três quatro anos é uma motivação que eu acho que é que deve ser o Estado deve de facto motivar agora depois de quatro anos porque não investimento privado mas nós sabemos que o investimento privado no controle das invasoras não existe é triste mas de facto não existe ou seja enquanto nós não mudamos este este paradigma de não pode haver apenas investimento público tem que haver investimento privado nós nunca vamos conseguir fazer um controle de invasoras certamente eu tive uma vez oportunidade de estar com a professora Helga numa outra reunião aqui há uns três ou quatro anos onde de facto portanto referia que era preciso investimento e investimento público e privado nessa reunião ia no fundo solicitar que na altura o PDR ainda quase no início que fosse permitido um apoio durante todo o período do PDR portanto naquele caso nós queríamos para aí no segundo ano portanto sendo que são sete seria mais ou menos cinco anos e após isso e de facto eu lembro que a resposta não foi muito favorável porque de facto os nossos instrumentos não estão adaptados a esta problemática e daí eu digo por vezes faltam pessoas nomeadamente com a experiência que a professora Helga tem em estar integrada nos grupos de trabalho que definem as regras do próximo quadro comunitário para alertar as pessoas que fazem parte desse grupo a dizer atenção que um ano dois anos três anos é pouco mas se calhar os sete já será razoável não é? Tendo eu aqui em vista que não vai haver investimento privado naturalmente esse acho que de facto é um problema que nós temos é de facto o investimento público e privado não estão adaptados à necessidade outro grande problema é que de facto penso que as intervenções na sua maioria não são diferenciadas ou seja por falta de conhecimento ou seja por falta e voltamos ao mesmo ou seja por falta de investimento não são diferenciadas e depois outro problema também é que as intervenções ou seja o método mais adequado para o controle das invasoras não é efetivamente aquilo mais utilizado mas eu também agora pergunto faço uma questão à professora à professora Helga sabe melhor do que eu certamente as áreas que nós temos contínuas de invasoras e agora pergunto como é que seria possível nós fazermos o descasque em hectares e hectares de invasoras ou então como é que seria possível fazermos a ejeção em hectares e hectares ou seja qual é o método que sempre recorremos que como disse poderá não ser o mais adequado é o corte e é a pincelagem e não saímos disso é a pincelagem e o corte e o corte é a pincelagem e andamos sempre à volta deste eu estive uma vez envolvida numa análise de um projeto de facto lá em cima na zona do Minho referiu aí as águias num projeto não na parte da operacionalidade mas sim na parte da análise do projeto e o que eu vi na altura a seguir a um incêndio no Minho estamos a falar em 2015 houve de facto e os projetos que vinham das áreas baldias na altura portanto projetos promovidos por as comissões de compartos era que de facto havia uma extensa área de águias ou seja elas reapareceram regeneraram com a passagem do fogo mas mais uma vez a proposta de intervenção que elas fizeram à data ao PDR porque na altura de facto estava a coordenar a parte do investimento do PDR era o corte e a pincelagem e pronto e foi isto e foi isto e depois ainda para agravar a situação é que decorridos vários anos o projeto não tinha sequer sido iniciado lá está temos depois o problema da contratação pública temos de facto depois sempre muitas entropias no sistema que impede que o projeto seja feito de uma forma célebre no fundo era isso que também dizia não é temos que ter uma atuação rápida não há nós não conseguimos ter uma atuação rápida porque era aquilo que dizia os projetos são submetidos eles demoram eu agora aqui falando um bocadinho entre aspas contra mim quando estava no PDR demoram muito tempo a ser analisados e depois de ser analisados e aprovados eles têm que ser então têm que estar sujeitos na maior parte às vezes ao procedimento da contratação pública e pronto e com isto passou um ano ou dois anos ou num ano ou dois anos já é tempo demais ou seja enquanto nós não arranjámos um mecanismo que seja um bocadinho mais expedito para algumas situações isto de facto não melhora eu costumo sempre dizer que os fogos rurais como agora se diz não é pois embora eu gosto mais da terminologia de fogos forestais mas os fogos rurais acabam por ter todas as razões que nós sabemos têm sempre um impacto social muito grande absorve muita uma fatia muito grande de investimento mas eu digo sempre a nossa floresta acaba por ter outros 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 males que silenciosamente vão destruindo a nossa floresta e que nós não nos direcionamos tanto para eles e o deles neste caso é de facto as invasoras que acabam por ganhar terreno face às áreas forestais e de facto isso aí pronto tenho pena que assim seja mas é o que é e por isso mesmo de facto pronto é uma preocupação e o tipo de intervenção é também de facto uma preocupação mas olha eu fico realmente por aqui porque eu já não já não já não gostei de dizer mais nada honestamente porque mas gostava de facto de ouvir parte da professora Helga se realmente há uma forma de nós atuarmos e que realmente se veja aqui algum resultado a pouco médio prazo se isso é que é possível obrigado eu tenho que sair posso só fazer um pequeno comentário com certeza sim para dizer que nós no observatório também fizemos um relatório sobre a intervenção de emergência pós-fogo e o ponto essencial é evidente que a qualidade e o tipo de intervenção é fundamental mas o timing é absolutamente essencial e sugerimos até como modelo ou como hipótese comparativa aquilo que se faz na Galiza que é haver uma entidade que ela própria tem capacidade de tomar as decisões fazer a avaliação e fazer uma intervenção até três meses após o fogo porque senão perde-se aquela janela de oportunidade e gasta-se muito mais e tudo fora de tempo mas só aproveitava também para fazer um pedido que era nós precisamos em termos de observatório nós precisamos da informação documentada sobre a vossa intervenção no Pinal de Leiria tivemos o gosto de ter o acompanhamento de uma equipa com o presidente e vice-presidente do ICNF no Pinal de Leiria mas não temos não temos documentação nenhuma e temos esse pedido feito há muito tempo e isto é um bocadinho como o fogo se isto também não vem se também não vem logo a seguir e com os timings próprios nós perdemos a oportunidade e temos que ficar só um bocadinho pelas generalidades e pela crítica fácil de dizer olha não sabemos o que é que está a acontecer e não queríamos ficar por isso portanto olha era só pedir também uma diligência para ver se havia uma resposta por parte do ICNF eu peço desculpa eu tenho peço desculpa de sair mas parabéns mais uma vez a todos e também a Elia ao José Lopes e digamos aos outros participantes também consigo também um grande prazer e boa sorte nesta nestes emaranhados administrativo ou burocráticos todas temos que pensar eu também sei como é que é a maneira que sei perfeitamente e tenho muita simpatia por quem digamos continua a lutar um bocadinho contra essas essas inércias de maneira que muito obrigado e à Elia muito obrigado muito obrigado obrigado pronto agradeço à senhora diretora eu não sei eu peço desculpa posso só fazer uma questão à professora Elia claro claro é que eu entretanto esqueci esquecemos eu queria saber qual era a sua opinião relativamente a uma intervenção que por acaso até é proposta no âmbito do PDR que é a seguir ao terceiro ano de corte fazer uma uma plantação com uma densidade bastante elevada ou seja se é que efetivamente o resultado poderá ser e agora ponho a questão como vamos ter uma densidade total em determinada área ela própria fazer o ensombramento para evitar a germinação das invasoras eu questiono porquê porque mais uma vez nós podemos estar nós portanto podia ter sido pode estar a ser sugerido por uma entidade que gere fundos comunitários uma intervenção e que depois no final poderá não dar resultado portanto ficava de facto deixava esta questão se realmente essa será a melhor intervenção para um controle de invasoras muito obrigada Sim, Helene sim, pode responder por favor Espero da autorização Muito obrigada pela intervenção da doutora Fátima porque não são questões que eu acho que vale muito a pena pensar sobre elas já o relatório nós não fizemos um relatório isolado no que a aldeiria fazia parte daquele programa de recuperação das matas litorais havia um capítulo sobre invasoras e eu estava-me a referir a esse capítulo das invasoras em que eram feitas várias sugestões era o ponto 2.4 se não estou em erro em que nós sugeríamos como é que havia de ser feita a monitorização e o controlo e algumas prioridades portanto mas fazia parte do grande relatório não era um relatório à parte nós em termos de o desafio que nos lançou de colaborarmos nós só a nossa única limitação é a agenda desde que conseguimos arranjar um bocadinho na agenda nós temos sempre que os CNF nos têm desafiado nós temos tentado colaborar é verdade que às vezes colaboramos um bocadinho mais com os técnicos da parte da conservação e portanto se calhar não tanto com a parte flustal que a Fátima mas passei-te não estou a aceitar em nome pessoal estou a aceitar em nome da equipa mas acho que posso contar com você não garantimos minimamente milagres até porque uma das coisas que nós temos ganho muito com trabalhar com muitas entidades diferentes desde as câmaras sims ONGs ICNF associações flustais sapadores flustais que nós temos aprendido é também balizar o que é o nosso ideal e eu espero que isso tenha sido transmitido ao longo da minha apresentação uma coisa é o ideal outra coisa é o razoável que nós podemos conseguir fazer e nessa lógica nós estamos disponíveis para dar o nosso contributo em relação à questão que falou dos financiamentos serem curtos eu também já tinha falado nisso eu sei que isso é um dos grandes é uma dificuldade é um desafio mas não é um impedimento porque é que eu digo isto porque felizmente tenho assistido a várias situações que que conseguiu conjugar os financiamentos que às vezes são públicos que muitas vezes são públicos eu diria que dependendo do agente há uma tendência mais forte em depender dos financiamentos públicos ou em chegar-se à frente e dar a continuidade mas eu conheço felizmente exemplos em que tiveram por exemplo um início nesses exemplos no ICNF um início em que foi financiado um dos melhores exemplos que eu costumo referir em termos de controle e terem garantido a continuidade é do ICNF da área da paisagem protegida da Serra do Açor tiveram um financiamento público volumoso há muitos anos em 2004 na altura havia POAS programas operacionais no ambiente para fazer as intervenções iniciais que eram de facto muito dispendiosas foram assustadoras mas depois dentro não deixa de ser financiamento público porque os operacionais são pagos não é? Claro mas dentro da rotina institucional dos funcionários conseguiram integrar as continuidades que faltavam porque às vezes a continuidade é absolutamente crucial mas quando estamos a falar de uma quarta intervenção ou de uma quinta intervenção às vezes é muito pouco é pôr os trabalhadores rurais da paisagem protegida da Serra do Açor duas semanas por ano a arrancar as poucas que germinaram pode ser muito pouco pode não ser nenhum financiamento que de facto exija ir concorrer a nada isso por um lado é um exemplo que mostra que a continuidade é possível há outros exemplos por exemplo eu conheço exemplos de ONGs ONGs ligadas à parte ambiente que atualmente fazem muito controle de invasoras em Portugal e que têm uma lógica de encadear financiamentos ou seja eles quando estão para terminar concorrem para ter a garantia que a continuidade vai ser assegurada e têm tido resultados em alguns sítios fantásticos por exemplo a CEPEIA tem muito essa lógica e têm tido resultados em alguns sítios fantásticos vão à procura de financiamento às vezes têm mecenas outras vezes é mesmo financiamentos públicos outras vezes fazem crowdfunding por exemplo exemplos de ONGs que fazem crowdfunding para conseguir coisas pontuais não é? para fazer grandes ações de controlo mas conseguem fazer mais e depois dentro por exemplo da nossa experiência com projetos mais ligados a municípios há alguns mas eu sei que não é uma realidade para todos que conseguem garantir a continuidade com os tempos de serviços públicos das equipas de sapadores florestais portanto a continuidade mesmo eu acho que o ideal mesmo e eu acho que a nível europeu já se está a avançar nesse sentido agora já tivemos um life aprovado eu não tenho certeza mas eu acho que foi de 20 anos nos Açores já uns quadros grandes que abriram nesta lógica de isto só a médio prazo ou a longo prazo é que faz sentido portanto eu acho que os primeiros passos de reconhecimento que mais longo prazo é essencial já estão acertados a nível europeu mas enquanto não houverem esses financiamentos a mais longo prazo eu acho que há estas várias opções que depois dependem depende da entidade que está mas por exemplo quem trabalhar com sapadores florestais tenha equipas que consigam depois dentro dos seus objetivos anuais incluir isso pode ser uma das formas de garantir as continuidades porque se o projeto for bem executado ao fim de 10 anos com as continuidades direitinhas o que é preciso de continuidade pode ser de facto um valor fácil de incluir não é uma lógica mais fácil de custear porque é mesmo assim mas eu concordo perfeitamente os financiamentos não devem ser só públicos mas não são só públicos nós também temos trabalhado com privados e com ONGs que arranjam maneiras diversificadas por exemplo o voluntariado não é de graça como às vezes se pensa mas com voluntários têm-se feito às vezes trabalhos fantásticos numa lógica de continuidade ou de pequenos núcleos que são cruciais mas sim não deve ser só privado público depois quando referiu as encostas por exemplo as encostas do Caramulo ou da IP3 ou da Serra do Jerez claro que elas não podem ser descascadas nem descascadas porque seria um susto ok? o que eu tentei sublinhar é que é preciso adequar a cada situação e a cada espécie e a situação às vezes é a diferença entre um núcleo e uma dúzia de indivíduos dois hectares ou trinta hectares não fazemos descascos nos trinta hectares ou melhor até podemos fazer se for uma densidade irrisória mas o método tem que ser ajustado o descasco é muito caro só vale a pena porque só o facto de não reventar nem de raiz nem de toça vai diminuir muitíssimo os controles de continuidade temos que lidar com a germinação é mais fácil se for feito atempadamente mas para dar zonas onde eu acho que o descasco a injeção não são solução se bem que eu não sei dizer o número de hectares mas sei que numa das encostas do Jerez da vila do Jerez que faz parte do Parque Nacional quando eu vi com bons resultados mas eram resultados provisórios porque ainda era muito pouco a seguir à intervenção eles estavam a fazer em talhos para fazer a injeção e eu acho que estavam a conseguir bons resultados e era uma área ainda relativamente grande eu diria que estariam assim no limite do que é razoável pensar em fazer uma injeção tem coisas positivas e negativas ok? eu costumo dizer que sou contra químicos até enquanto houver alternativa mas não sou terminantemente contra químicos acho que há situações em que o químico pode fazer a diferença entre termos sucesso e não termos mas havendo alternativas o químico tem muitos efeitos secundários não desejáveis portanto para as áreas assim extensas com muitos hectares contínuos eu acho que há atualmente atualmente duas soluções claro que estas duas soluções que eu vou dizer é pensando que não há verba ok? porque se há verba fazem-se coisas muito diferentes mas com as nossas limitações eu acho que há uma aposta muito forte que nós estamos que nós batalhamos há muito tempo vamos avançar devagarinho mas acho que podia ser muito mais aposta forte em controle natural ou seja em agentes que exigem um empenho um esforço um investimento no início mas e que não e que tem riscos associados muitos riscos associados tem que ser muito bem feito e muito bem estudado para que os riscos sejam mínimos e nós conseguimos o o que é o agente que eu mostrei e que nós estamos com muita confiança que ele vai ajudar muito mas é só para uma espécie porque é muito específico e ainda bem ok? por exemplo para a mimosa nós estamos agora a trabalhar mas só está em quarentena em testes muito iniciais eu acho que e são demorados por exemplo em termos de financiamento também nem sempre percebem que isso também é demorado porque testar as espécies todas ajustar os ciclos de vida dos agentes porque vêm de outros hemisférios também é demorado mas eu acho que em termos estratégicos de grande escala podia fazer uma diferença muito grande podia fazer uma diferença muito grande porque nos países onde usam de uma forma mais estratégica a África do Sul Austrália os Estados Unidos eles reconhecem que hoje em dia como já têm controle natural há muito tempo controle biológico se não tivessem a ajuda dos agentes estariam numa situação muito diferente e os agentes de controle natural não eliminam espécies mas ajudam-nos a trazer para um nível mais fácil de gerir e eu acho que isso podia ser determinante em termos da nossa abordagem nós só temos um como possivelmente e essa gente até me faz comissão quando nós chegamos por exemplo ao Pinal de Iria e um projeto que não sabia do nosso agente bateu as nossas árvores todas que tinham as galhas e que iam disseminar para as outras acácias que iam deixar de florir se ele não as tivesse há aqui uma necessidade e nós temos trabalhado muito com muitos colegas do ICNF nesta intrusão nesta conseguir ajustar as várias coisas porque eu acho mesmo que o controle natural pode dar uma ajuda muito grande mas quando ele se está a estabelecer não podemos eliminar os árvores que têm e aconteceu muitas vezes um que não leria mas bom e noutros sítios portanto para as áreas extensas o controle natural uma aposta a longo prazo mas que os países que têm recomendam o nada com as ações que nós temos feito às vezes o que se vai fazer porque no outro dia havia umas na Serra da Lausanne que só me faltou chorar e saí do carro e choraram tinham cortado uma área grande de mimosa devia ser mais fácil portanto cortaram assim quase a meia da perna em vez de cortarem reino ao solo o que torna uma situação depois operacionalmente extremamente perigosa para quem vier a seguir já estava tudo a reventar mas de certeza castaram uns milhares e ficou muitíssimo pior eu diria situações muito extensas como uma Serra da Lausanne ainda por cima sem haver o focar de olha nesta área até há menos e eu tenho aqui uns núcleos de quercos roblo como não vejo noutros sítios e ameiros então aqui eu vou fazer uma prioridade e eu vou tentar que aqui vou criando um núcleo das nativas que vá avançando e isso eu acho que faz todo o sentido ok nas linhas de água acho que faz todo o sentido não estou a dizer não fazer nada de uma forma geral agora encostas completamente cobertas que depois quando se operacionalizar dá coisas como se vêem muitas vezes e que a continuidade a seguir não vem e portanto ficou muito pior portanto gastou-se o dinheiro ficou pior e não se ganhou nada então isso eu digo mesmo nada ok tenho batalhado muito nisto há zonas em que deve ser uma uma aposta de fundo no controle natural por exemplo no controle natural para as acássias há muitas que têm agentes que comem a semente se nós conseguíssemos não ter os bancos de sementes décadas debaixo do solo é óbvio que não elimina as árvores grandes por acaso no da cássia e longifólia ela até atrapalha as árvores mas portanto por exemplo à Mimosa ou para a Austrália há agentes bons ou que nós começamos a agentes de encontrar outros que são bons para diminuir muito a semente não ter que contar com a germinação em massa quando há um fogo podia ser muito positivo podia dar uma ajuda para quando se faz uma mobilização de solo os cortes quando foram feitos deviam ser feitos muito rentes e ao pôr tímico ou fazer cortes logo a seguir quando elas rebentam para não as deixar recuperar tudo que é o que se faz o controle natural por base zonas que não se saiba muito bem o que fazer nada agora o que eu acho que se deve fazer é prioridades é zonas com mais valor de conservação zonas com mais valor de produção zonas onde possa ser um problema para a saúde pública ou da segurança de uma encosta há zonas as prioridades dependem muito daquilo que nós estamos a ver isto é que eu disse que aquela matriz de prioridades é só para ter uma ideia que temos que fazer prioridades mas tem que ser ajustada à situação mas eu acho que devia efetivamente criar-se prioridades nas zonas eleitas como prioritárias que eu acho que nunca podem eliminar os focos iniciais porque esses vão crescer vão-se transformar nessas zonas onde digo que não se faz nada essas deviam ser o melhor feito o melhor intervencionadas possível e essas eu acho que se tem que fazer agora zonas muito extensas eu acho que é mesmo nada porque senão perdemos o dinheiro e agravamos a situação não podemos pensar mas isto eu não quero dizer isto eu prefiro dizer isto como para algumas situações pontuais que é para não pensarem que eu estou a dizer outra coisa eu acho que o fogo pode dar uma ajuda mas o fogo também há muitas situações em que pode ser nefasto então tem que se avaliar nas situações em que for considerado que o fogo pode ter um elemento positivo eu acho que o fogo podia ajudar em termos de escala a controlar também principalmente as pirócritas que depois germinam e conseguimos empilhá-las fez uma questão em relação ao terceiro do ano depois que estão educados depende muito do que é que fizeram durante esses três anos porque durante os três anos com vários controles de continuidade que até podem ser mais do que três invasora pode ter reduzido o suficiente para a planeção densa e ir combater por exemplo germinação faz todo o sentido ok mas depende muito da invasora porque se for uma invasora por exemplo se fosse uma acássia de espigas eu arriscava-me a dizer que há mais probabilidade de isso ser uma boa opção mas tinham que ter feito nos três anos a intervenção inicial e os controles de continuidade direitinhos bem feitos para reduzir muito a densidade da invasora nós por exemplo lá em Vagos com a Câmara de Vagos no POCUR precisamente em que o CNF também foi envolvido porque é o gestor da área é uma área de cic ao fim de Beto ajuda-me são três anos eu acho que já é ao fim de três anos e há uma redução muito significativa e uma plantação densa da espécie certa eu acho que isso é uma das coisas que também tem ainda podemos melhorar muito tem que ser a espécie certa quer dizer a espécie que naquelas condições ecológicas consegue mesmo crescer bem e ser uma boa competidora com invasora eu acho que pode fazer sentido agora se for uma Acacia mimosa de Albata ou uma Acacia melinoxilam que durante os três anos só foi cortada duas vezes porque entretanto não se conseguiu ou teve que se mudar de empreiteiro porque houve um problema e depois afinal só cortaram duas vezes ao fim de três anos quando a cortarem ela vai ter um vigor incrível e portanto por mais densidade que ponham lá de outras espécies vão perder as outras espécies porque ela ainda vai estar em condições de regenerar muito vigorosamente eu acho que nessas situações o que se tem que ter o máximo garantia possível nem que seja com historias não sei é durante aqueles três anos se faz o mais possível lembra-se daquele gráfico que eu mostrei há bocadinho aquele gráfico era da Serra do Lusor se nos primeiros anos houver mesmo uma redução muito grande da invasora ao fim de três anos fazer plantação pode ser muito bom se for uma Acacia por exemplo que tenha sido bem controlada e que não tenha ficado bom de sementes pode fazer tudo sentido agora se se tiverem enganado enganado tiverem queimado a Acacia com frutos no último ano antes do projeto acabar não vai dar resultado Ok Hélio obrigado pelas explicações ainda falta aqui um momento do painel a intervir que é o engenheiro José Liberal da Agif que eu peço para falar um pouco daquilo que tem sido o trabalho da Agif neste âmbito e para não perder tempo deixo também aqui já uma uma que um desafio que tem a ver com uma das questões colocadas aqui por um dos nossos participantes que tem a ver com a forma e a Agif tem trabalhado nestas matérias de forma que o novo de sistema de gestão integrada dos foros rurais poderá de alguma maneira evitar esta entre aspas falta de ensombramento que nós muitas vezes reclamamos nas faixas de estudo de combustível porque efetivamente a limpeza excessiva muitas vezes faz com que estas espécies proliferem em vez de estarmos aqui a tentar resolver um problema às vezes estamos a criar condições para que ele se disperse portanto engenheiro obrigado pela sua presença e passava-lhe agora a palavra então olá a todos muito boa tarde a todos e agradecer também o convite e vocês já me facilitaram um bocadinho a vida por exemplo a gente disse tudo acerca de 15 horas eu iria começar por uma das questões que achamos que é fundamental para termos as melhores práticas nesta matéria que é o diagnóstico daquilo que é a situação atual e eu não estou a falar só na situação das invasões mas também como falou o professor Francisco Ferrego falar também na eficácia das faixas de estudo de combustíveis conforme estão previstas e desenhadas neste momento portanto essas duas questões têm que ser diagnosticadas em breve ou com alguma urgência e depois teremos todos que seguir os passos que a professora Hélia Marchante nos transmitiu hoje aqui e de preferência termos uma espécie de norma técnica ou um manual de boas práticas para nos podermos suportar nas decisões que vamos tomando ao longo daquilo que são as obrigações de gestão de combustíveis ou daquilo que serão as melhores formas de gerir esse combustível para o controle dos ensinos tem que ser tudo repensado temos que repensar o desenho das faixas que estão que estão desenhadas neste momento temos que as repensar elas existem elas estão em planos em vários planos desde os planos municipais aos planos distritais algumas delas são obrigatórias nomeadamente as faixas de gestão da rede secundária e se refirmo às faixas ao longo ao longo não à volta dos aglomerados e das edificações e portanto aí para já teremos que fazer a gestão de combustível e se temos lá uma invasora devemos perceber qual é o melhor a melhor forma de tratar esse combustível saber qual é o tal método mais eficaz e por isso falei na importância de termos uma espécie de norma técnica ou um manual de ruas práticas para que todos tenhamos acesso à informação para podermos ter a melhor opção ou decidir pela melhor opção e claro que temos que capacitar as pessoas temos que capacitar temos que capacitar os técnicos temos que capacitar os técnicos para não ouvirmos outra vez a professora Elia a dizer fizeram uma margineira ali fizeram uma margineira a plan vamos capacitar as pessoas os técnicos das empresas da administração etc e bem como os homens que vão aplicar os métodos de controle a essas situações agora a minha dúvida surge se temos a obrigatoriedade em alguma faixa de a executar ou seja nós temos que reduzir ali o combustível é pá temos lá exóticas temos que fazer alguma coisa portanto não podemos dizer que às vezes não fazemos mas temos teremos que fazer teremos que fazer então pelo método mais aconselhável teremos que fazer com uma periodicidade diferente também temos que ver se a periodicidade ou se o momento oportuno para fazer o controle coincide também com o momento que está a partir de uma lei para se fazer o controle de combustíveis portanto há uma série de questões que ainda têm que ser pensadas e testadas e depois fazer a parte as duas outras partes muito importantes a monitorização daquilo que andamos a fazer e avaliar porque se nunca fizermos isto vamos andar sempre a despejar dinheiro em cima do problema e eu também falo com consciência porque também já despejei dinheiro nestes problemas e portanto acho que devemos de uma vez por todas ser honestos com aquilo que andamos a fazer é a primeira questão e sei lá eu lembro de muitas coisas será que podemos aproveitar algum algum resíduo resultante de ações de controle para atenuar os custos dessas ações não sei é uma questão que pergunto se é possível sei lá acássias tem material unioso poderão ser utilizadas para aquecimento para não sei para outro tipo de comportagem ou o que seja já vimos que também teremos que ter prioridades e isto também é fundamental ter as prioridades bem definidas e se sabemos temos uma faixa conhecida com invasoras ou se temos núcleos isolados ou pequenos núcleos à volta dessa faixa com certeza que não iremos fingir que não as vemos e teremos que as incluir no tratamento que se fazem essas faixas porque muitas vezes elas estão em locais que não são apetecíveis para se fazer uma intervenção isolada aproveitar essa oportunidade de obrigatoriedade de gerir combustíveis para aproveitar a melhor forma de controlar a cássia que estejam ou na faixa ou na proximidade das faixas acho que seria uma boa aposta e depois não sei também se calhar é uma questão que deixo e eu achava que podia ser interessante aproveitar o fogo não o fogo que se faz controladamente mas a fatalidade do incêndio para em algumas situações também contemplar o controlo das acássias sabemos que é uma perturbação e que elas reagem com essas perturbações mas portanto aproveitar já que a perturbação foi feita aproveitar de alguma forma essa digamos essa oportunidade obrigatória de podermos fazer alguma coisa nesse sentido e com a rapidez e com a celeridade que falávamos porque também já inventamos um monte de figuras diferentes para gestão após o fogo e uma delas já foi aqui falada que se formam as medidas de salvação de emergência que nós todos percebemos que são começam a ser executadas muito tempo depois dessa emergência já ter sido mais que gasta e ultrapassada agir concretamente naquilo que é o Plano Nacional de Estão Integrado de Focos Rurais que tem os grandes quadros orientações estratégicas que são pensadas e fazem sentido e as duas primeiras com certeza se encaixam nesta temática que é o valorizar os espaços rurais é a primeira grande e a outra é cuidar os espaços rurais ou seja nós achamos ou convencemos todos que só gerimos aquilo que tem valor portanto temos que ser difícil e por outro lado temos que alterar um bocadinho a paisagem para que a dimensão dos incêndios não seja galopante e continue cada vez a crescer em termos de áreas médias abridas por ocorrência portanto temos que nos concentrar em arranjar as ferramentas para que as pessoas que se confrontam com estas realidades tenham as tenham por próximo para poderem fazer aquilo que é melhor para responder às duas situações aquilo que é o problema da carga de combustível e de continuidade de combustível no comportamento dos incêndios florestais aquilo que são todos os impactos negativos que têm as invasoras e portanto nós teremos que estar munidos dessas ferramentas para termos as melhores opções é isto basicamente que que nós vemos que tem importância nesta matéria e esperemos que as pessoas com mais informação e mais capacitadas para estes dois problemáticas e também aquilo que há bocadinho falava o professor Francisco Reigo que estão muitas vezes desfasadas as 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 entidades do combate e as entidades da prevenção ele nomeadamente falou em oportunidades de faixa de gestão que não são aproveitadas para o combate de incêndios que essas distâncias entre o combate e a prevenção se encurtem e se e se façam trabalhos colaborativos e com o conhecimento de ambas as partes daquilo que se anda a fazer e para que serve para uma e para outra parte e era isso que eu gostava de dizer Obrigado Acho que o nosso moderador está ao telefone Eu entro já Muito obrigada Para já Vou suponhar aqui uma coisa que eu agora de repente com a intervenção do José fiquei na dúvida que pudesse ter que eu posso durante a apresentação ter passado aqui uma mensagem errada Eu faço muitos erros, ok? Eu, nós Eu não queria dizer vocês fazem erros vocês fazem mal Nós fazemos Nós temos todos que melhorar muito e eu acho que tenho eu tenho aprendido imenso com os meus e com os outros erros porque é isso que também depois nos confronta com a realidade e com as dificuldades e com as limitações e com a distinção entre a utopia e o real não é? Portanto peço desculpa se eu dei aqui um tom de faz-se mal não se acerta no método não se acerta nos timings não é? Eu também já fiz muita coisa mal e faço parte desse dessa vou-lhe dizer autocrítica Portanto é essa reflexão inicial sobre repensar as faixas eu acho que tem que ser mesmo feita e muita gente está apostada em fazer essa reflexão portanto acho que isso vai ter que sair mais cedo ou mais tarde há situações em que os senhores das faixas podem não fazer sentido o manual de boas práticas faz muito sentido que o José falou no início tem uma limitação que é eu acho que faz mais sentido e nós andamos como é que eu ia dizer a amadurecer isto e acho que aquilo que vai acabar por sair uma árvore de decisão ou seja passar a ideia com o manual de boas práticas que faz assim 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 em todas as situações pode ser muito negativo o que eu acho que é importante é criar um manual de boas práticas ou o que queiramos chamar mas que seja uma forma das pessoas conseguirem perceber que é preciso ajustar aquilo que temos e dar-lhes ferramentas para poderem ir seguindo mediante determinadas condições que observam para chegarem lá no fim à melhor solução nós já temos isso assim tipo em como é que eu ia dizer a marinar algum tempo e eu acho que isso se nós conseguirmos ajudar a sair uma coisa desse estilo nós vamos fazer de certeza porque de facto é preciso nós temos muitas vezes dado consultoria conselhos opiniões partilhas o site quando criamos foi muito nessa lógica de tentar disponibilizar mas eu acho que de facto ainda precisa de qualquer coisa mais ajustado à resposta prática no terreno e está aqui na nossa lista para em breve esqueci-me de uma coisa que ainda bem que o José disse claramente eu só falei assim no terraspão quando falei da gestão e por lá sensibilizar formar capacitar é absolutamente crucial nós temos feito o esforço que conseguimos mas temos apostado muito em formações presenciais online no campo em sala da aula sempre que nos pedem nós há muitas coisas temos que dizer que não mas as formações nunca temos dito porque achamos e temos criado oportunidades para mais formações temos uma formação agora nesta semana das invasores que eu disse temos duas formações uma para técnicos e outra para para ambientes mais específicos de QTF e coisa assim temos lá professores para para jornalistas para eu acho que isso é absolutamente crucial e há mais pessoas a dar formação eu acho que isso de facto é e tenho muito orgulho em dizer que há muita coisa que se vê bem feito porque essas formações também algumas têm dado o melhor resultado nós também trabalhamos por exemplo com uma equipa de sapadores que os ensinamos a fazer descascos que os ensinamos a fazer coisas que eles não sabiam que a nós já nos parece super normal mas eles não sabiam eles agora têm orgulho em fazer bem que eu acho que é uma coisa que falta tanto é quando é para fazer é fazer bem por um químico passado meia hora não faz nada mas se não nos disserem nós não sabemos que não faz nada portanto eu acho que é sem dúvida vou sublinhar e é preciso capacitação e isso é importante é óbvio que algumas faixas têm mesmo que ser limpas mesmo que lá tenham as invasoras terríveis e mesmo que cortá-las vá agravar eu acho que aí nós temos um espaço relativamente grande de jogar com os intervalos com que se fazem os cortes eu costumo pensar numa lógica de fisiologia das plantas uma acássia por exemplo quando é cortada ela tem reservas na raiz que lhe permite que aquelas gemas rebrotem e que ela cresça outra vez a primeira fase do crescimento ela vai esgotar o que tem armazenado porque não há geração espontânea o grande problema que eu acho que acontece é que a maior parte dos cortes que são feitos não são feitos nesta fase em que ela está a esgotar o que tem armazenado são feitos passados um ano ou um ano e meio ou dois anos quando ela esgotou tudo e cresceu passou a fazer fotossíntese para rearmazenar tudo outra vez e está lá pronta para mais de 200 cortes desses mas perdemos a oportunidade de a cortar quando ela estava ali costumo dizer assim de uma maneira grosseira entre o joelho e o rabo que ela tinha esgotado muito mas ainda não estava a recuperar tudo o que tinha perdido nesse esgotar e como a maior parte dos cortes são muito depois dessa fase não vemos o tal enfraquecimento que devíamos ver porque a planta não consegue ir buscar energia infinitamente do lado nenhum portanto ela tinha que enfraquecer se os cortes fossem mais curtos nas faixas está carregado de ailandos ainda é pior mas acácias as várias acácias as rubínias que aparecem muito nas margens das faixas dentro das faixas nas margens das estradas eu acho que se os cortes fossem mais regulares nem que se fizesse assim não consigo fazer cortes regulares em todo lado mas então esta área que está mais perto de casas onde põe mais pessoas em perigo as prioridades têm que ser feitas de acordo nesse caso com as prioridades do risco de incêndio nessas áreas eu vou mesmo fazer um esforço adicional para os cortes serem com uma regularidade maior e eu tenho quase nós estamos a tentar trabalhar em algumas áreas para ter isto em números mas quase de certeza que dá resultado eu não estou de maneira nenhuma a dizer que é para não fazer nada nas faixas ok eu sei que há zonas onde se tem mesmo de limpar as faixas atornar os custos com a valorização dos resíduos há muitos trabalhos nesse sentido hoje em dia há a biomassa há várias zonas da Cacial que são encaminhadas para centrais de biomassa há carvão como é que se chama carvão biocarvão há uma empresa agora aqui na zona de aqui perto de Colimbra que está a fazer biocarvão a partir de Acácia há a valorização das cascas dos descascos há várias coisas por exemplo coisas aquáticas há usarem como adolação dos solos ou para se estaria eu acho que aí só temos é que afinar muito bem uma questão nós não queremos estimular nenhum chico esperto a controlar a produzir invasoras porque elas podem ser valorizadas e sabemos infelizmente que há muitos chicos espertos eu acho que aí há que haver uma 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 forte aposta por exemplo em termos de certificação em que tem que haver uma garantia que aquele resíduo resulta de controle e que no fim há um plano feito para eliminar a espécie ou seja não pode ser uma maneira de vamos lá manter isto porque isto afinal dá dinheiro agora eu acho que aí há muito trabalho a fazer eu acho que há coisas que nós temos começamos a trabalhar com uma empresa na lógica de tem que haver quando eles recebem material eles têm que ter a certeza que o material vem de uma área que é gerida para a produção postal ou para essas faixas de gestão de combustível e tem que haver uma certificação qualquer que garanta que o material vem disso não vem de alguém que está a fazer produção da cássia para ter essa vantagem económica mas com essa premissa com essa garantia eu acho que há espaço de facto para tornar os custos mais suportáveis tem que ser feito com cabeça para ter essa garantia e há quem esteja a fazer até para como é que se chama uma coisa que se põe nos solos depois para biochar há várias coisas com a cássia muito interessantes que estão umas mais avançadas outras mais atrasadas mas é essa garantia de não há não queremos ninguém a produzir acássias queremos controlar tem que ver deixa-me ver se pode a coisa o fogo claro que o fogo fatal o fogo devia ser aproveitado porque cria janelas de oportunidade por isso é que nos custa tanto de ver essas janelas de oportunidade não terem sido mais bem aproveitadas a seguir aos grandes incêndios mas temos infelizmente temos-no todos os anos de novo não é? portanto porque há ali uma fase em que a invasora de facto fica muito mais frágil e fica muito mais vulnerável e muito mais fácil de intervir quando elas estão plântulas deste tamanho passar com um oncinho se calhar ilumina-as depende da espécie depende se tem pedra ou seja depende de várias coisas tem que ser na lógica de que a situação precisa da sua medida temos é que tornar isso ágil encontrar a medida certa para cada situação pode ser a tal chave de decisão agora que os fogos não controlados criam janelas de oportunidade para com algumas espécies ganharmos e é isso que me custou tanto quando fizemos o relatório nós demos as dicas todas nesse sentido e depois a janela de oportunidade fechou-se passou já lá está um story e umas trancas em cima e não se fez mas eu acho que é concordo perfeitamente em termos de divulgar a informação toda a informação que nós temos está disponível para toda a gente às vezes não é fácil é tornar isso claro para as pessoas procederem mas nós os trabalhos que estamos envolvidos tentamos sempre fazer avaliações tentamos sempre divulgar esses relatórios tentamos sempre pôr tudo disponível normalmente é no invasoras.pt ou nas nossas redes sociais e se não encontrarem peçam-nos porque nós acho que nós nunca dizemos que não dizemos que não às vezes questões de tempo que não conseguimos mas a informação que nós temos aliás nós como instituições públicas o que nós fazemos é público não sei se me desculpa alguma coisa isto é ok obrigado para os esclarecimentos portanto nós já estamos com umas três horas de webinar portanto já foram aqui debatidos várias questões ou elas são de importância estão desligados ao microfone por favor está a fazer aqui obrigado portanto já estamos com três horas de webinar já houve aqui uma interação e foram abordados diversos temas não só o tema central do webinar que tinha a ver com a questão das fechações de combustível mas também a questão do tempo de duração dos financiamentos e portanto e da forma como os projetos devem ser implementados mas também uma questão que é muito interessante que tem a ver com a capacitação dos agentes locais que é algo que nós também neste projeto vamos levar a cabo nomeadamente com os nossos gabinetes de senhores forestais das câmaras dos 19 municípios e isto também abrimos aqui uma este webinar também me serviu aqui para ter aqui uma outra ideia porque nós temos duas brigadas de sapodas forestais que por acaso neste momento estão a assistir a este webinar em Montemoro Velho porque estão pré-posicionadas por causa dos incêndios forestais ou incêndios rurais como lhe querem chamar e portanto haverá certamente aqui uma janela de oportunidade também com o nosso pessoal que já faz um bom trabalho poder também aqui capacitá-los e poder melhorar um bocadinho aquilo que é as nossas intervenções portanto eu ao bocado estava ao telefone porque o nosso secretário executivo está com umas dificuldades técnicas em aceder para poder fazer o encerramento da sessão e pediu-me a mim só para agradecer às entidades convidadas a todos os participantes nós conseguimos atingir o pico foram 130 participantes no webinar agradecer também aos convidados que estiveram na sessão de abertura e ele pediu-me para transmitir que acima da região de Clima está sempre disponível para colaborar com todas as entidades e portanto estamos empenhados nesta matéria e em cumprir aquilo que é a preservação do nosso património natural da nossa região e também tem sido uma porta aberta para o turismo e para o desenvolvimento de outras atividades que foram importantes para nós e portanto agradecer a todos e um bem ágil obrigado a ela e pelo esforço e para toda a colaboração que tem dado junto da equipa está bem? Até à próxima obrigado senhora diretor e obrigado à AGIF também está bem? Até à próxima Obrigada 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 pela minha parte e aí Tchau.